recuperado de uma lesão no pé, volta ao ataque. Com isso, o Arnaldo deve ser novidade na lateral direita. Daqui a pouquinho, o técnico rubro-negro será o nosso convidado e vai responder. Se o Atlético não vencer a Chapecoense hoje, podemos considerar uma zebra? Daqui a pouquinho, aqui na Hora do Esporte. Beleza, Natália Freitas. Já já então você volta com mais Atlético. Quer um presentão para o mês dos pais? Dê um plano Unimed, ganha um seguro residencial com serviços de emergência. Vendas 3216-8700. Unimed Goiânia, cuidar do seu pai e da sua casa. Esse é o plano. Agora aquele toque no verdão que amanhã pega o Sampaio Correia na Serrinha. O Goiás é segundo colocado na Série B. O André Rodrigues traz as primeiras. Fala, fera! Fala, fera! Abração! Grande o Wendel Pasqueto. Abração para toda a equipe. Aquele abraço especial, como sempre, a você ligado, conectado no Sistema Sagres de Comunicação. Pois é, Pasqueto. O Goiás, após a bela vitória em Santa Catarina, na última quinta-feira, bateu o Brusque 1x0. Voltará a atuar amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vai iniciar o segundo turno. Vai jogar em casa no estádio Alipinheiro. Vai receber, à tarde, quatro horas, a equipe do Sampaio Correia. O Goiás, que não terá o seu artilheiro, Aleph Manga, recebeu o terceiro cartão amarelo. Ele vai cumprir a suspensão automática. Dessa forma, a tendência é essa, que o atacante da DAB Almonte seja a principal novidade na escalação do Verdão. Informando, Center Pisos, que segue, como sempre, com os menores preços do Brasil, em pisos e porcelanatos. Ok, André. E a Larco, uma das maiores empresas de combustível do Brasil, está aqui, em Goiás, e, em breve, com uma nova base, fornecendo combustível de qualidade para impulsionar ainda mais a economia, o agronegócio e a vida dos goianos. Larco, quem vai com Larco, vai mais longe. E o Tigrão joga amanhã também. Joga contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. E o Massade traz as primeiras do Vila. Aquele abraço, Massade. Aquele abraço para você, Wendel Pasqueto, para todos os companheiros do Sistema Sagres de Comunicação e para todo mundo ligado aqui na Hora do Esporte. Muito bom dia. O Vila Nova trabalhando agora pela manhã. A última movimentação antes de entrar em campo para enfrentar o Botafogo amanhã, 11 da manhã, no estádio Nilton Santos, o Engenhão. O técnico Emerson Maria fará alterações no time. No esquema tático, voltará ao esquema com três zagueiros e no comando do ataque. Dupla de ataque novamente, agora sendo formada por Alesson e Alan Grafite. A informação que eu tenho é que o atacante Enan e o também atacante Douglas Coutinho sequer viajaram para o Rio de Janeiro. Daqui a pouco, eu trago mais do Vila aqui, na Hora do Esporte. Beleza, Paulo Massade. Já, já então, mais detalhes do Tigrão ameaçado, hein? Começa o segundo turno numa pressão daquelas. E você conhece a tradição do Biscoito Pereira? Lá tem o melhor lanche de Goiânia, quitandas, bolos, salgados, sucos e o melhor pão de queijo do Brasil. Tudo isso no Biscoito Pereira, rua 136, Setor Marista. A Hora do Esporte conta com o Robert Val Silva, lá nas gravações. No transmissor, o Amarildo José e o Éder Alargado. Na produção e coordenação, o Charlie Pereira. Mais tarde, junta-se a nós aqui o José Naurinho. Alô, Zé Naurinho. Um abraço pra você, garoto. Hoje tem jogo, Zé Naurinho cai pra cá. Alô, Júnior Torres. Um abraço. Ivan do Rio de Janeiro, outro abraço. Sutero Martins, Ciro, torcedor do Goiás. O Jorge, que mora aqui em Goiânia. Pessoal que tá com a gente no WhatsApp. 985, desculpe, 984001757. E mande sua mensagem também no YouTube. youtube.com.br sagres tv. Já já voltamos. 10 e 9. Hora do esporte. Volta já já. Atenção, você que está construindo ou reformando. Na hora da cobertura, a telha é Inca. Na hora de comprar, Inca é a marca da telha. Inca, quem se preocupa com qualidade e beleza, usa a melhor, Inca, a melhor telha do Brasil. Não esqueça, Inca, não esqueça, Inca, a marca da telha. Filha, rápido, pega o cachorro, vai, a gente precisa sair de casa agora. Inca, que novo. Isso, isso, corre, vai, vai, vai. Pronto, amor, pode trocar a resistência do chuveiro. Nessa história, vimos como é importante ter alguém para ajudar o nosso pai nos consertos de casa. Por isso, nesse mês, quem fizer Unimed ganha um seguro residencial com serviços de emergência. Unimed Goiânia e Seguros Unimed. Cuidar do seu pai e da sua casa. Esse é o plano. Vendas 3216-8700. Se eu posso ir mais longe, é porque estou sobre os ombros de um gigante. Se hoje me tornei um bom profissional, é porque tenho a força de alguém que me apoia e me segura. Obrigado, pai, por me mostrar que tudo é possível. Promoção Meu Pai Merece e Imperial Ferramentas. Acompanhe tudo em nosso Instagram, arroba Imperial Ferramentas ou ligue 3269-1100. Para quem tem aquele que faz tudo, nós temos preços imbatíveis no mês dos pais. Duas lojas, Avenida Anhanguera e Parque Oeste Industrial. O colchão massageador Jinsei Saúde M7 proporciona vários benefícios ao seu corpo, utilizando a vibroterapia. Melhora a circulação, ativa o metabolismo, melhora a respiração celular, alivia as tensões musculares, diminui o estresse e ativa a corrente linfática, evitando a formação de acúmulo de gordura. O colchão massageador Jinsei Saúde M7 é ativado por controle remoto e a vibroterapia é reconhecida pelo Conselho Regional de Fisioterapia. Liga agora! Nossos vendedores são especialistas e estão prontos para atender você. 62-3991-5985 ou acesse o Instagram, arroba Jinsei Saúde. Nossa, como você é bonita! Que tal virar modelo? Eu trabalho para uma agência fora do país. Te indico, a empresa paga tudo. E em três meses você estará desfilando em Milão, rica, não preocupa. É infalível! É assim que começam os casos de tráfico de pessoas. Parece recusável, mas depois vira um inferno. Fique atento, denuncie. Uma campanha do Núcleo de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas, Ministério Público do Trabalho e Governo de Goiás. Não há nada pior para uma mãe que o choro de um filho. Não há nada mais importante para o Governo de Goiás que apoiar uma mãe que precisa de ajuda. Com o programa Mães de Goiás, as mães em situação de extrema vulnerabilidade, com filhos até 6 anos e cadastradas no Cade Único, receberão um auxílio de R$ 250,00 já a partir de setembro. Goiás, é por você que a gente faz. Governo do Estado. De volta com mais Hora do Esporte. 10 e 12. Voltamos com a Hora do Esporte aqui pela Sagres. E agora o destaque é para a rodada no final de semana, ou as rodadas do Brasileiro Série A e também no Brasileiro Série B. Mas antes, um recado aqui importante. Você, empresário, preste atenção. Você está negativado, devendo no banco e sem crédito na praça? A PJ Azul limpa o nome da sua empresa, mesmo que você não consiga pagar sua dívida agora. Limpando seu nome, comprando a prazo, sua empresa vai conseguir se reerguer e pode negociar. E podemos negociar sua dívida com descontos de até 90%. Chame quem entende. Com a PJ Azul, limpamos o seu nome ou devolvemos seu dinheiro. Fale com a PJ Azul, no Zap 62-98344-3686. Às 10 e 14, Brasileiro Série A hoje, décima sétima rodada. Às 5 horas, Atlético e Chapecoense. Às 7, Grêmio e Bahia. E às 9, Juventude e Fortaleza. Amanhã, às 11, Palmeiras e Cuiabá. Às 4, Atlético Paranaense e Corinthians. Ceará e Flamengo. Às 6 e 15, Santos e Internacional. Às 8 e meia, Esporte e São Paulo. Na segunda-feira, tem América Mineiro e Red Bull. Tem Fluminense e Atlético Mineiro. Já tivemos um jogo. O Cuiabá perdeu em casa para o Grêmio por 1 a 0, esta décima sétima rodada do Brasileiro Série A. Se você acredita que o cenário jurídico não mudou, chegou a pós-graduação 4.0. Uma perfeita conexão entre o direito doutrinário com as novas habilidades do profissional do futuro. Novos conteúdos com juristas renomados. Um novo cenário jurídico está à sua espera. Encare o desafio e cresça profissionalmente. No Brasileirão Série A, aquela classificação marota, o Atlético Mineiro lidera com 37 pontos. Palmeiras segundo 32, o Fortaleza é o terceiro 31 e o Red Bull Bragantino é o quarto com 28. Esses são os que vão direto para a Libertadores. Na pré, Flamengo quinto 27, Atlético Paranaense sexto 23. O Atlético também tem 23, é sétimo. Está na Sul-Americana, mas de olho ali também na pré-Libertadores. Zona do rebaixamento, com 15 pontos Esporte América Mineiro, 13 o Grêmio e 5 a Chapecoense. Quem estuda no TEL sabe que lá tem professores que fazem a diferença. O melhor material didático e uma super estrutura. Colégio TEL, quem estuda sabe. Matrículas abertas, 3924-3344, Colégio TEL. No futuro, todos os colégios serão assim. Vamos agora com a Série B. 20ª rodada, começou o segundo turno e começou com o VAR, hein? E já usaram o VAR para todo lado. O Cruzeiro venceu confiança por um a zero, gol de pênalti do Marcelo Moreno. Com torcida lá no Mineirão, hein? O que deu o que falar também. Muita gente, povão sem máscara, um rolo. Havaí 1, Coritiba 2. O Getúlio marcou para o Havaí e o Coritiba virou com o Igor Paixão e o Léo Gamalho. Hoje tem às 4h30, Vitória e Guarani. Às 7h da noite, Operário e Vasco. Às 9h, Remo e CRB. Amanhã, às 11h, Botafogo e Vila Nova. Às 4h, Goiás e Sampaio Correia. Às 6h15, Londrina e Brasil. Às 8h30, Ponte Preta e Brusque. E na segunda-feira, aliás, na terça-feira, CSA e Náutico. Às 9h30 da noite. Este, o Brasileirão Série B. O colchão massageador Ginsei Saúde M7 utiliza a vibroterapia e proporciona vários benefícios para o seu corpo. Ligue agora e fale com um dos nossos representantes. 6h32-3991-5985. 3991-5985. Ginsei Saúde M7. Saúde tem quem dorme bem. Acesse o Instagram, arroba Ginsei Saúde. Coritiba líder, 39 pontos. O Goiás é segundo, 34. O Havaí terceiro, 33. Mesma pontuação do CRB, que é o quarto colocado. O Sampaio Correia é o quinto com 30. O Guarani, sexto com 30. O Náutico, sétimo, 30. O Botafogo, oitavo, 29. O Operário, nono, 29. O CSA é décimo com 28. Olha o Vasco da Gama, tá bem colocado, hein? Parabéns, Charlie Pereira. Décimo primeiro colocado, 28 pontos. O Remo, décimo segundo, 26. O Brusque, décimo terceiro, 25. O Cruzeiro, tá chegando. Décimo quarto, 24 pontos. Olha o Tigrão aqui, ó. Já deu uma enrolada no bigode. Décimo quinto com 19. Já tá cinco do Cruzeiro, que é o décimo quarto. A Ponte Preta é a décima sexta, 19. E na zona do rebaixamento, Londrina tem 19. O Vitória, 16. O Confiança, 13. E o Brasil, com 12 pontos. Acompanhe os bastidores da política na coluna multimídia Sagres, em off. Tudo relacionado às decisões que fazem a diferença. Com Rubens Salomão, ao vivo às oito da manhã aqui na Sagres. E ao longo do dia, no Sagres Online. Informações exclusivas também, em formato de podcast. Como eu já conversei mais do que o Homem da Cobra aqui, vou chamar um materialzinho esperto aqui na Série B. Porque o Bessa, nessa semana, destacou um dos principais acontecimentos na divisão. Que foi a demissão do Hélio dos Anjos, após mais uma derrota lá no Náutico. O Náutico vinha bem, perdeu cinco seguidas. E o Hélio dos Anjos, não que ele tenha sido demitido, desculpe. E pediu pra sair. E o Bessa, aqui no Sagres Esportes, nesta semana, em que ele apresenta em parceria com a Natália Freitas. Ele entrevistou o técnico Hélio dos Anjos, que é um dos grandes personagens aqui no futebol goiano. E ele contou um pouco dessa saída lá do Náutico. Vamos acompanhar. A derrota para o Cruzeiro, na 19ª rodada da Série B, marcou a despedida de Hélio dos Anjos do Comando Técnico do Náutico. Depois de ter participado da recuperação na temporada passada e do título pernambucano desse ano, o treinador pediu demissão após sofrer a 5ª derrota consecutiva no Comando Técnico do Timbu. Eu vi uma necessidade muito grande de desligar do Náutico nesse momento. Eu até comento, o Náutico não perdeu o Hélio dos Anjos. O Hélio dos Anjos que perdeu o Náutico. Eu acho que a relação que eu tive com o Náutico nesses oito meses, independente de resultados dentro de campo, foi sempre uma relação de muita emoção, de muito carinho. Atacamos várias vertentes do clube, que nos levou a conquistar dentro do campo algo positivo, mas também, acima de tudo, o respeito do torcedor, não somente do torcedor do Náutico, mas do torcedor pernambucano. Eu hoje estou muito sentido, muito sentido, mas eu vi a necessidade, baseado nos últimos... Não é questão de resultado, mas tem influência, naturalmente tem influência, mas pelos acontecimentos das coisas eu achei melhor, por bem, me afastar do Náutico nesse momento. Náutico que representa muito para mim, Náutico que me deu a oportunidade de passar oito meses agora de muitas felicidades, mas acima de tudo a gente tem que pensar no tudo e no que envolve algumas decisões que naturalmente você não gostaria que fossem tomadas e naturalmente você tem a liberdade, eu tenho a liberdade de quebrar um contrato, como eu estou quebrando o contrato com o Náutico, mas acima de tudo, muito agradecido ao clube, principalmente ao seu torcedor, que tem demonstrado um carinho muito grande hoje nessa minha saída. De líder absoluto no início da competição, quando ficou 14 rodadas consecutivas invicto, o Náutico teve uma queda de rendimento a ponto de sair do G4, o que provocou protestos da torcida e até a invasão à sede do clube, o que foi alvo de críticas por parte de Hélio dos Anjos. Na hora eu pensei na hora em sair do clube, porque isso aí é um local muito íntimo do clube, muito íntimo do clube, muito íntimo. Agora não é torcida, esses são componentes de uma torcida organizada, mas eram três, quatro. Eu não posso nem falar que era torcida organizada, porque na sequência nós não tivemos problema nenhum. E eu não gostei disso, porque isso aí é uma parte íntima do clube. Isso aí é de controle do clube. Agora, eu estou falando sobre isso. Hoje você me fez essa pergunta, você está mostrando essas cenas, mas eu falei isso com o meu dirigente. O meu vice-presidente de futebol, eu falei isso para ele. Eu cobrei do clube. Eu cobrei uma posição do clube, porque isso aí é praticamente dentro do vestiário. Eles chegaram a entrar dentro do vestiário. Dois ou três membros de uma torcida organizada. Eu acho isso um absurdo. Eu acho um absurdo, e eu falo claramente. Eu acho um absurdo você abrir canal para a torcida organizada. Você fazer live com a torcida organizada. Você abrir o clube para a torcida organizada. E isso aí, no dia, me chateou muito. Eu pensei na hora em sair do clube. Falei com o meu vice-presidente na hora que eu poderia sair do clube em função daquilo. E no outro dia, nós cobramos isso. Agora, também passou, acabou esse problema 24 horas depois. Só que nós, na época, ficamos muito chateados, mas depois controlamos bem essa situação, porque não representava nem nada, nada, nada do torcedor do Náutico, que, por sinal, tem um carinho muito grande pelo seu clube e pelo trabalho que está sendo feito dentro do Náutico. Treinador histórico no futebol goiano, Hélio dos Anjos já teve passagens pelos dois atuais representantes do Estado na Série B. E ele opinou sobre as campanhas de Goiás e Vila Nova na competição. O Goiás já cresceu. O Goiás já entrou totalmente dentro do campeonato. Isso é normal. Foi um grupo formado recentemente. Vai apertando aqui, vai ajeitando ali. Estou muito feliz com o desempenho do Nicolas. O Nicolas é um menino especial. É um menino que nós tivemos a oportunidade de trabalhar com ele no Pai Santu. Eu tenho certeza, e sempre falei isso para os meus amigos, que o Nicolas tem a cara do Goiás pela postura que ele tem profissional, pelo comportamento dele e pelo futebol que ele tem. Estou muito feliz. Eu acho que o Goiás já entrou dentro do campeonato. Na minha visão, eu acho que o Vila vai sofrer um pouco mais. Mais uma bela contratação. O Emerson é um treinador para esse tipo de situação. Eu tenho certeza que vai ter crescimento, mas vai sofrer um pouco mais em relação à disputa. Mas eu acredito que na próxima temporada nós teremos o Goiás com possibilidade de primeira divisão, bem concreto. bem concreta. O Vila lutando. Acredito que a permanência do Vila já vai ser muito importante para o próprio crescimento do clube. Temos que também lembrar que o crescimento e o momento do Atlético em todos os sentidos só deixa o futebol goiano orgulhoso desse clube também. Aí, o Rafael Bessa com o técnico Hélio dos Anjos neste bate-papo após a demissão do Hélio lá no Náutico. Teve um ótimo aproveitamento. Não foi demissão, desculpe. Após o pedido de saída dele lá do Náutico. Ele que deixou o time com um ótimo aproveitamento. São 30 pontos, cara. Assim, em um turno. E o Náutico, por incrível que pareça, ainda está na briga. É por uma vaga lá em cima. Pelo menos na tabela. Tem que ver a condição agora que darão a esses jogadores, né? Porque lá tem problemas financeiros também. Os cuidados com a sua saúde não podem parar. E um diagnóstico precoce pode fazer a diferença na sua vida. Sebron Medicina Oncológica. Cuidar sempre. Unidades Goiânia e Anápolis 32650400. Sebron.com.br. Diretor técnico, doutor Luiz Mauro de Paulo e Souza. CRM 7999. Charle Pereira está aqui comigo. Bom dia, Charle. Bom dia, grande Wendel Pasquieto. Bom dia pra você que nos acompanha aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Terminou ali o jogo do Liverpool com o Burley pela Premier League. O campeonato inglês, segunda rodada. 2x0 pro Liverpool. O Pasquieto fez o seguinte comentário, ouvinte. Esse Anfield aí, estádio do Liverpool, é um acioli melhorado. É, ué. Até o formato das arquibancadas é o mesmo. É, lembra. São quatro, assim. Duas a dois tobogãs atrás e dois laterais. Só que ele tem 7 mil vezes a capacidade do Ascioli. Ali cabem o quê? Umas 70 mil pessoas? No Anfield? Eu acho que não é nem tanto, assim. Mas é muito bonitinho o estádio. Os estádios ingleses, eles são bem bonitos. Cara, mas ontem, por exemplo, o PSG jogou contra o Breast. Velho, um estádio minúsculo, minúsculo, arquibancadas acanhadíssimas. Imagino que muito bem cuidado. Estilo Antônio Ascioli aqui, ó. Recebeu o PSG. É por isso que eu fico louco. Quando defende o discurso de que jogo grande tem que ser no Serra Dourada. Você está liberado para jogar no Serra Dourada. Se você quiser ganhar mais, ok. Mas aí você gasta mais, tem problemas e tudo mais. Você não tem a liberdade que você teria no seu estádio. Você, ah, mas e a torcida do Mengão, do Corinthians, do São Paulo, que são as que mais enchem estádio aqui de fora. Como é que vai fazer com esse povo? Esse pessoal tem 10% dos ingressos, de acordo com a Lei Pelé. Os outros 90% dos nossos times aqui. Pronto. Faça valer a lei. Olha, torcedor do Flamengo, você compra os seus ingressos na bilheteria tal da Serrinha, entre os dias tal e tal, de horas até horas. O seu setor é esse. Você só atravessa a rua, que é o que acontece no mundo inteiro, com o bilhete na mão. Pronto. Atravessa a rua, entra no estádio, vai para o seu setor. No mundo inteiro é assim. No mundo inteiro é assim. Mas aqui não, aquele negócio, como é que vai fazer e tal. Se você quiser ganhar mais dinheiro, aí você divide o estádio, ok, direito. Aí deu problema, não sei o que tem. A última vez que o Flamengo veio aqui foi um rolo, em 2019, lá no Serra Dourada com o Goiás. Um rolo. Ficou mais gente de fora do que de dentro. Anfio é 53 mil. Vamos ver, cinco vezes a capacidade da Cioli. Show de bola. E aí, Charles, tudo bem? Tudo. Então tá bom. Bora para o intervalo, né? Daqui a pouco tem Goiás, Vila e Atlético. Exatamente. 10 e 29. Hora do esporte. Volta já já. Center Pisos. O shopping dos pisos e dos porcelanatos em Goiás. Com mais de 500 modelos, a Center Pisos possui a maior variedade em pisos e porcelanatos. A Center Pisos é a principal referência goiana no acabamento de sua obra. Center Pisos. O shopping dos pisos e dos porcelanatos em Goiás. Pensou em pisos e porcelanatos? Pensou Center Pisos. O colchão massageador Gin 6 Saúde M7 proporciona vários benefícios ao seu corpo, utilizando a vibroterapia. Melhora a circulação, ativa o metabolismo, melhora a respiração celular, alivia as tensões musculares, diminui o estresse e ativa a corrente linfática, evitando a formação de acúmulo de gordura. O colchão massageador Gin 6 Saúde M7 é ativado por controle remoto e a vibroterapia é reconhecida pelo Conselho Regional de Fisioterapia. Ligue agora. Nossos vendedores são especialistas e estão prontos para atender você. 62-3991-5985 ou acesse o Instagram, arroba Gin 6 Saúde. Nossa, como você é bonita. Que tal virar modelo? Eu trabalho para uma agência fora do país. Te indico, a empresa paga tudo. E em três meses você estará desfilando em Milão, rica, não profunda. É infalível. É assim que começam os casos de tráfico de pessoas. Parece recusável, mas depois vira um inferno. Fique atento, denuncie. Uma campanha do Núcleo de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas, Ministério Público do Trabalho e Governo de Goiás. Não é por acaso que a grande marca dos brasileiros é superar desafios. A Larco é brasileira e sabe disso. Foi assim que chegamos a nove estados ao longo de 20 anos. E temos 14 bases por todo o país. Inclusive aqui, em Goiás, distribuindo e transportando combustíveis, fornecendo produtos de qualidade e com uma ampla rede de postos. E seguimos, impulsionando a economia, o agronegócio e a vida dos goianos. Larco. Filha, rápido, pega o cachorro, vai. O que foi, mãe? A gente precisa sair de casa agora. Que novo! Isso, isso, corre, vai, vai, vai. Pronto, amor? Pode trocar a resistência do chuveiro. Nessa história, vimos como é importante ter alguém para ajudar o nosso pai nos consertos de casa. Por isso, nesse mês, quem fizer Unimed ganha um seguro residencial com serviços de emergência. Unimed Goiânia e Seguros Unimed. Cuidar do seu pai e da sua casa. Não há nada pior para uma mãe que o choro de um filho. Não há nada mais importante para o governo de Goiás que apoiar uma mãe que precisa de ajuda. Com o programa Mães de Goiás, as mães em situação de extrema vulnerabilidade, com filhos até 6 anos e cadastradas no Cade Único, receberão um auxílio de 250 reais já a partir de setembro. Goiás, é por você que a gente faz. Governo do Estado. De volta com mais Hora do Esporte. Dez e trinta e dois. Alô, Ildebrando, tá perguntando aqui, afinal, onde o Atlético joga hoje, em Goiânia ou Santa Catarina? É aqui, quatro horas. Aliás, cinco horas, Ildebrando. Atlético e Chapecoense, pela Série A do Brasileirão, décima sétima rodada. A Natália Freitas me ajuda aqui, o jogo Cuiabá 0 Grêmio 1 não é pela rodada atual, ou não aconteceu pela rodada atual. Ele foi adiado da quinta rodada do Brasileirão, tá feita aqui a nossa correção. Galera participando também pelo youtube.com, Sagres TV, daqui a pouco eu registro aqui as participações do pessoal. Mas o Rodrigão já tá aqui com a gente, um abraço pra ele também. Luiz Pacheco, um abraço pra você, Luizão. José Carlos, Walter Pereira e Jonatas Procópio. Esse aqui é um amigo. Quantos pontos pra ficar na Série B e quantos pra subir pra Série A? Ô, Jonatas, é uma conta que é básica e, assim, ela é a referência, mas pode aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho. Meia dois, meia três pra subir e quarenta e cinco pra ficar. Geralmente é isso, garoto. Referência goiana na confecção. A Emanuela Moda Íntima tem novos produtos. O sabonete íntimo e o óleo de massagem, que é totalmente natural. O aplicativo da Emanuela está no iOS e no Android. Baixe, acesse, conheça, compre e revenda os melhores produtos com a Emanuela Moda Íntima. Valorize o seu segredo com a Emanuela Moda Íntima. Cinco horas, Antônio Ascioli tem Atlético e Chapecoense pelo Brasileirão com transmissão aqui da Sagres. Tá chegando a Natália Freitas com um toque no Atlético, diz aí, Nath. E pela segunda vez consecutiva, o Endel Pasqueto, o técnico Eduardo Barroca, teve uma semana para preparar o Atlético para o compromisso deste sábado contra a Chapecoense. Aquele tão desejado tempo de treinamento, Eduardo Barroca teve. Semana cheia, sem jogos no meio de semana, apenas treinamento e recuperação física para os atletas do Dragão. Quem ainda não se recuperou foi o volante Marlon Freitas, ele que se recupera de um edema no pé esquerdo. Com isso, mais uma vez, deve ser substituído pelo Gabriel Baralhas, que não vem deixando a desejar. Gabriel Baralhas vem sendo um dos destaques do Atlético neste meio campo. No sistema ofensivo, o técnico Eduardo Barroca deve promover uma alteração, já que o atacante André Luiz, desfalque contra o Bahia por conta de uma lesão no pé, voltou a treinar normalmente e deve ocupar a vaga que foi do Arnaldo. Com isso, o Arnaldo retornando para a lateral direita e o Dudu ficando como opção no banco de reservas. A provável escalação do Atlético tem Fernando Miguel no gol, Arnaldo na lateral direita, na zaga o Wanderson e também o Éder e o Nathanael na lateral esquerda. No meu campo, o William Aranhão, Gabriel Baralhas e também o João Paulo. No ataque, o André Luiz, o Janderson e também o Zé Roberto. Zé Roberto que é o artilheiro do Atlético na temporada e também no Campeonato Brasileiro. E o Janderson, mesmo contestado pelos torcedores por parte da Crônica Esportiva, tem a confiança do técnico Eduardo Barroca e mais uma vez deve ser titular. Daqui a pouquinho, Pasqueta, vamos ouvir o técnico Eduardo Barroca, que vai analisar esse confronto contra a Chapecoense. E vamos falar também de duas contratações. O Atlético ainda não encerrou a sua busca no mercado e dois jogadores devem ser anunciados nos próximos dias. Um volante vindo do Botafogo e um zagueiro que já jogou no Goiás. Daqui a pouquinho, aqui na Hora do Esporte. Ok, Natália Freitas, já já então tem mais Atlético que hoje pega a Chapecoense no Ascioli. E com jogadores novos chegando, hein? Um zagueirão e um volante, como disse a Natália. Quem estuda no TEL sabe que lá tem professores que fazem a diferença. O melhor material didático e uma superestrutura, Colégio TEL. Quem estuda sabe, matrículas abertas, 3924-3344, Colégio TEL. No futuro, todos os colégios serão assim. Olha, eu lembro que hoje por volta de 11h55 tem o podcast Debates Esportivos. Hoje comigo com o Charlie Pereira e com os jogadores das antigas, hein? Verona, Robston, Lindomar e Alex Dias. Pessoal que está envolvido na Copa Master, que está rolando aqui em Goiânia. Um bate-papo tranquilo, leve com todos eles no podcast Debates Esportivos por volta de 11h55. E a Sem Ter Pisos tem os menores preços do Brasil em produtos para acabamento da sua obra. Revestimento HD extra 22,90. Acesse sem ter pisos ponto com ponto BR. Sem ter pisos, o shopping dos pisos e porcelanatos em Goiás. Está no ar o Televendas, Sem Ter Pisos, 3588-4554, 3588-4554. O Goiás pega o Sampaio Correia, amanhã às 4 horas na Serrinha. André Rodrigues com mais informações. Diz aí, fera. Fala, fera. Fala, Wendel Pasqueto. O Pasqueto, o Goiás que nessa manhã está encerrando a sua preparação, visando esse jogo de amanhã à tarde, no estádio Aile Pinheiro, 4 horas. O Goiás vai encarar o Sampaio Correia. Isso mesmo. O Goiás está no G4. O Goiás agora focado é no segundo turno, onde vai tentar confirmar a sua posição no G4 e, consequentemente, a vaga, o acesso à Série A do Futebol Nacional. Para o jogo de amanhã, um desfalque certo para o técnico Marcelo Cabo com relação à vitória em cima do Brusque, 1x0. O artilheiro Aleph Manga, ele recebeu o terceiro cartão amarelo, vai cumprir a suspensão automática e está fora. A tendência é que o atacante da Dábio Almonte, ele pinte na escalação do Verdão. Aprovável escalação do Goiás. Faz quinto, Tadeu, Apodi, Iago Mendonça, Reinaldo César, Hugo. No meio, Rezende, Caio Vinícius, o próprio Elvis, o Dada Belmonte, o Nicolas. Isso mesmo. Então, esse é o esboço da escalação do Goiás. Claro, tendo aí o Diego. O Diego que, no último jogo, entrou no lugar do Luan Dias na escalação do técnico Marcelo Cabo. Informando, Center Pisos, que segue, como sempre, com os maiores preços do Brasil, em pisos e porcelanatos. Beleza, André Rodrigues. Goiás que está bem na fita. Ganhando amanhã, segue na segunda posição da Série B. Ferramentas setas, você encontra na Imperial Ferramentas. Ferramentas elétricas, manuais, automotivas, medição, EPIs, equipamentos de solda e muito mais. Imperial Ferramentas. Preços, lá embaixo. Economia, lá em cima. São duas lojas, Avenida Ianguera e Parque Oeste. Televendas, 3269-1100. Cadê o Paulo Massadi? Aquele toque no Tigrão. Alô, Paulo Massadi. Muito bem, Pasqueto. De volta para destacar mais Vila Nova, que vai enfrentar o Botafogo amanhã, 11 da manhã, no estádio Nilton Santos, no Engenhão. E o Vila vem de quatro jogos sem saber o que é vencer. Três derrotas consecutivas. E, por último, empatou no Anésio Brasileiro Alvarenga, 0x0, com o Vitória. O Vila, que tem a mesma pontuação do 17º colocado, o time do Londrina. 19 pontos conquistados até o momento. O técnico Emerson Maria faz os últimos ajustes no Vila. Em treino que está sendo realizado agora, pela manhã, no CT Saferge. Essa é a informação que eu tenho lá no Rio de Janeiro, já. Delegação colorada desde ontem na capital carioca. E o Emerson Maria promovendo algumas alterações. Ele que conta com os retornos do zagueiro Rafael Donato e também do volante Arthur Rezende. Ambos estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo no empate. Em 0x0, com o Vitória, voltaram a ficar à disposição. Entretanto, apenas o zagueiro Rafael Donato deverá voltar a ser titular. O Vila também vai voltar a atuar com os três zagueiros. Essa é outra informação que eu tenho. O Vila deverá ir a campo da seguinte maneira. George Minugou, Lucas Mazetti na direita. Os três zagueiros Renato, Rafael Donato e Xandão. Na ala esquerda, Bruno Colasso. O meio campo com Dudu, Moacir e Renan Mota. O ataque com Alesson e Alan Grafite. Esse é o Vila para enfrentar o Botafogo. A informação que eu tenho também é que os atacantes Enan, que foi titular no último jogo no empate com o Vitória, e o Douglas Coutinho, que entrou no decorrer da partida, esses dois jogadores sequer foram relacionados. Então, até pelo que procurei apurar, seria apenas para trabalhar a parte física mesmo, principalmente na situação do Douglas Coutinho. Outro detalhe, o William Formiga não é novidade, está fora, teve uma entorce feia no tornozelo no empate com o Vitória e está no Departamento Médico Colorado. Então, o Vila deverá ter essas novidades para enfrentar o Botafogo, que é o melhor mandante da Série B. Em nove jogos realizados no Newton Santos, foram sete vitórias, um empate e uma derrota. Beleza, beleza. Paulo Massadi. É isso aí. Vou deixar o indo do Tigrão aqui, ó. Copa Master rolando, né? 2x0 Vila no Goiás, Charlie? É. 2x0 mesmo? 2, 2x0 Vila. Altinho jogando, rapaz. Está jogando? Está. Quantos minutos de jogo? Já estamos com... Ah, deve estar com... Sumiu o tempo aqui. Ah, não sabemos, né, Charlie? Já está uns 15 minutos. Até agora não machucou. Firme, filho. Pois é, cara. Correu para comemorar. Calma, time, não deixa esse speak bobo, não. O Atlético ganhou do Goiânia, né? 3x1. 3x1. Acho que foi o Wesley Brasília que fez o segundo gol. Ele tinha feito o primeiro. E o Tim está jogando com a 10. Com a 10, moral, hein? Ele foi para lá para fazer boletim para a gente, Charlie. Exato. Até agora não entrou. Largou o serviço. Até agora não entrou. Largou o serviço para mexer com bola. Exatamente. Aparecendo eu aqui no dia da Libertadores, Palmeiras e Santos. Charles, é... Você vai precisar de um repórter lá? Fala assim, o Volting, eu queria que você fizesse lá o trabalho para a gente. Não, pode deixar que eu faço. Quantos boletins? Eu falei, 3. 3 de 1 minuto e meio. Até agora nada. Já está acabando o programa. Nossa. Está com 8 minutos de jogo. Ah, então ele está inteiro ainda. 2x0 Vila. Olha ali, olha. 2x0 Chigrão. 8 minutos de jogo. Que trem doido, cara. Tom Solão que eu vi nessa imagem aí. Daqui a pouco o time leva a mão na coxa. Ele vai sair igual um camarão desse trem. Amanhã eu quero ver ele chegar aqui. Mas a bola assim, é... Você vê os caras assim, são jogadores de 40, 50 anos. Ah, eles sabem das coisas. A bola chega no pé, não queima, né? A bola chega no pé do time aqui, não queima. Ele está em qual jornada amanhã? Amanhã é o jogo do Goiás. Ah, então eu não vou encontrar com ele. Hoje ele não está, não? Hoje não. Mas daqui a pouco eu ligo pra ele, pra saber. Onde é? Está no soro, meu filho. Eu estou vendo aqui, alguns jogadores eu conheço aqui. O Nonato, está pesado, bem pesado o Nonato. Ah, novidade, né? Romerito, finim, finim, finim. Leonardo Valença, na zaga do Vila, Tim. Wesley Brasília. Fabão. 2x0 Tigrão. 2x0 Tigrão. O colchão massageador Gensei Saúde M7 utiliza a vibroterapia e proporciona vários benefícios para o seu corpo. Ligue agora e fale com um dos nossos representantes. 3x262-3991-5985. 3991-5985. Gensei Saúde M7. Saúde tem quem dorme bem. Acesse o Instagram, arroba Gensei Saúde. Olha. Alô, Otávio Araújo. Um abraço pra você aqui também no nosso WhatsApp. 984001757. O Vila Novando, que é um perfil do Vila no Twitter, colocou aqui, ó. PQP. Olha essa assistência do Tim. Ele deu assistência. Foi dele. No primeiro jogo, então. Volta a jogar pra nós, pelo amor de Deus. Vou voltar aqui, então. Volta aí pra gente ver. Daqui a pouquinho, então, volta, hein? Daqui a pouquinho tem mais Hora do Esporte. 10h46. Hora do Esporte. Volta já já. Center Pisos. O shopping dos pisos e dos porcelanatos em Goiás. Com mais de 500 modelos, a Center Pisos possui a maior variedade em pisos e porcelanatos. A Center Pisos é a principal referência goiana no acabamento de sua obra. Center Pisos. O shopping dos pisos e dos porcelanatos em Goiás. Pensou em pisos e porcelanatos? Pensou Center Pisos. Não é por acaso que a grande marca dos brasileiros é superar desafios. A Larco é brasileira e sabe disso. Foi assim que chegamos a nove estados ao longo de 20 anos. E temos 14 bases por todo o país. Inclusive aqui, em Goiás, distribuindo e transportando combustíveis, fornecendo produtos de qualidade e com uma ampla rede de postos. E seguimos impulsionando a economia, o agronegócio e a vida dos goianos. Larco. Máscara de mergulho. Aqui. Cilindro. Ok. E pé de pato. Pronto. Ué, por que vocês estão vestidos assim? É que você disse que ia consertar a torneira da cozinha hoje. Deixa comigo. O seu pai pode não ser a melhor solução na hora de arrumar uma torneira. Ainda bem que nesse mês dá pra fazer um plano Unimed e ganhar um seguro residencial com serviços de emergência. Unimed Goiânia e Seguros Unimed. Cuidar do seu pai e da sua casa. Esse é o plano. Vendas 3216-8700. O colchão massageador Jinsei Saúde M7 proporciona vários benefícios ao seu corpo, utilizando a vibroterapia. Melhora a circulação, ativa o metabolismo, melhora a respiração celular, alivia as tensões musculares, diminui o estresse e ativa a corrente linfática, evitando a formação de acúmulo de gordura. O colchão massageador Jinsei Saúde M7 é ativado por controle remoto e a vibroterapia é reconhecida pelo Conselho Regional de Fisioterapia. Liga agora. Nossos vendedores são especialistas. Estão prontos pra atender você. 62-3991-5985. Ou acesse o Instagram, arroba Jinsei Saúde. A violência política de gênero acontece quando uma mulher eleita não está segura nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega. É hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Não há nada pior para uma mãe que o choro de um filho. Não há nada mais importante para o governo de Goiás que apoiar uma mãe que precisa de ajuda. Com o programa Mães de Goiás, as mães em situação de extrema vulnerabilidade, com filhos até 6 anos e cadastradas no Cade Único, receberão um auxílio de R$ 250,00 já a partir de setembro. Goiás, é por você que a gente faz. Governo do Estado. De volta com mais Hora do Esporte. 10 e 49. Alô, Vila Novando, você empolgou com o Tim? Não foi assistência dele, não. Ele enfiou a bola para o cruzamento rasteiro e o gol do Wesley Brasília. Mas vamos ser justos. Convenhamos, foi bonita a enfiada. Fez mais que o Renan Mota não deu uma enfiada de bola assim. Na passagem, por enquanto, dele no Vila. Eu estou mentindo? Não. Hã? Não está não. Um passo do Tim foi um baita passo aí. Foi, ué. Baita passo. O cara tocou, um passe longo, meio gol para o Tim. E ele de primeira enfiou, o cara entrou na área e tocou. Meio gol. E deram a tarde de capitão para ele. Pois é, eles não sabem o mato que eles estão lenhando. Boletinho que é bom até agora? Boleta que é bom nada. A Center Pisos tem os menores preços do Brasil em produtos para acabamento da sua obra. Porcelanato polido e retificado, setenta e três por setenta e três. Cinquenta e nove e novento metro quadrado. Acesse centerpisos.com.br. Center Pisos, o shopping dos pisos e porcelanatos em Goiás. Anote o WhatsApp da Center Pisos, nove e nove e um meia três noventa e noventa. Nove e nove e um meia três noventa e noventa. Olha, ontem o Cruzeiro já foi o primeiro time no Campeonato Brasileiro a colocar público. Né? Mais de dez mil pessoas ontem no Mineirão. Outros clubes chiaram, acionaram a justiça. Porque no futebol brasileiro isso ainda não tinha acontecido e existe um combinado pra daqui a pouco todo mundo voltar junto. Só que o Cruzeiro já voltou. Na Libertadores, o Flamengo já jogou dois ou três jogos em Brasília com público. O Atlético Mineiro lá no Mineirão recebeu público também contra o River Plate. E nesta semana, esse debate ganhou muita discussão, ganhou muito cartaz, né? Visibilidade, esse debate em torno da volta ou não do público. Aqui na Sagres, não ficamos à margem do assunto e ouvimos André Luiz Pita, presidente da Federação Goiana de Futebol. Ele bateu um papo aqui no Sagres Esportes com a Natália Freitas e também o Rafael Bessa. E agora você acompanha mais detalhes. Imagens como as da Serrinha, do Antônio Ascioli e do Onésio Brasileiro Alvarenga Vazias podem estar próximas do final. Autoridades esportivas e públicas de Goiás têm discutido a realização de eventos testes para a volta do público. Nós tivemos a primeira reunião com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, juntamente com os clubes e também o presidente da Câmara, Romário Policarpo, que tem sido um parceiraço do futebol goiano, se empenhando muito nas demandas do esporte, do futebol principalmente. E o prefeito ficou de fazer uma análise da possibilidade dessa retomada. Posteriormente a isso, eu coloquei aí, no final da reunião, que a CBF estava terminando um protocolo, uma minuta, onde pudesse ser avaliado. Ser avaliado essas condições para que a gente pudesse, aos poucos, ter essa retomada. Esse protocolo da CBF chegou, nós enviamos para a Prefeitura, ao secretário de Saúde, e foi avaliado. A informação que nós tivemos, a princípio nós não tivemos um contato ainda detalhado sobre essas questões, o que nós tivemos é que tem a boa vontade do prefeito, que as autoridades entenderam ser um protocolo guiável de execução, mas que precisamos fazer alguns testes. A princípio fui procurado, com a possibilidade de que fizéssemos um jogo teste para fazer essas avaliações, e eu sugeri que a gente ampliasse esse teste, não só para um jogo, mas quem sabe até para três jogos, até porque os estádios são diferentes, as particularidades são diferentes em relação à torcida do Goiás, à torcida do Vila Nova e também do Atlético. Então estamos aguardando aí, possivelmente, para os próximos dias, uma reunião com a Prefeitura, para detalhar como podemos fazer esses testes, qual seria a capacidade de público para esses testes, para que a gente possa levar e conseguir a autorização da CBF, para que a gente possa fazer esse planejamento em conjunto, e pedir também, lógico, que o apoio do torcedor, para que o torcedor possa fazer o seu papel, para poder contribuir. Nós vimos aí jogos ontem com o público, o torcedor não está respeitando as regras, isso traz uma maior dificuldade para que a gente consiga ter ele novamente no estádio. Aquele tipo de imagem e de conduta do torcedor nos jogos de ontem, faz dificultar para que a gente possa ter o torcedor novamente, então isso é importantíssimo, como também é o compromisso que nós temos com a Prefeitura. E a população como um todo, que possa ir também, se vacinar, para estar presente nas vacinações, que quanto antes a gente tiver essa vacinação concluída, melhor vai ser a situação de todo mundo aí poder andar livremente pelas ruas, poder estar presente aos estádios cheios novamente, então nós precisamos desse trabalho em conjunto. Durante a entrevista ao programa Sagres Esportes, o presidente da Federação Goiana de Futebol, André Luiz Pita, estimou o início das tentativas de volta ao público, já para o próximo mês. A Prefeitura quer fazer esse evento teste em meados de setembro. A princípio seria um teste só. A sugestão da Federação é que a gente trabalhasse em três testes, até porque você manusear um teste no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga é diferente do que você manusear um teste no estádio Antônio Scioli ou na Serrinha. Então a nossa ideia é que a gente faça um primeiro jogo em determinado local, ou um dos três estádios, faça uma avaliação do que ocorreu, das falhas, o que pode ter acontecido, e partimos para o segundo teste, tentando fazer correções, e daí para frente para o terceiro teste, e a partir daí a gente podendo ter uma análise final de retomada desse público. Em Minas Gerais, o jogo entre Atlético Mineiro e River Plate pela Copa Libertadores teve registros de aglomerações e tumulto. Fato que, de acordo com André Pita, que também é dirigente da CBF, pode até atrapalhar o debate sobre a volta do público. A partir do momento que você tenta fazer um trabalho para trazer esse torcedor de volta, ele está presente, e ele não colabora, nós sabemos que é extremamente essencial o uso das máscaras, nós sabemos que é essencial não haver aglomeração, sabemos que tem um monte de condições que têm sido colocadas pelas autoridades de saúde, e a gente descumpre tudo isso, fazendo tudo ao contrário, eu acho que as autoridades passam a ter uma maior preocupação e passam a ver com bastante dificuldade a retomada do público. Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, o apoio do torcedor. Ele é o grande beneficiado, nós estamos aqui lutando e trabalhando e buscando protocolos, buscando alternativas, para tê-los de volta nos estádios. Agora, eles têm que fazer a parte dele e colaborar conosco para que a gente consiga mostrar às autoridades que o torcedor do Goiânia tem educação, que o torcedor do Goiânia cumpre os protocolos para que ele possa ter o direito de voltar ao estádio. Voltando à realidade do estado de Goiás, o dirigente reforçou que, mais do que os eventos testes ou a própria aprovação das autoridades, o mais importante para a volta do público será a conscientização do torcedor. Não adianta você ter lá 50 pessoas pedindo para 5 mil pessoas não se aglomerarem se elas não tiverem a sua consciência. Eu acho que, independente de fiscalização, de regras, vai dar consciência muito do torcedor e nós vamos precisar da contribuição com ele. Ele tem que notar, nós vimos ontem, se eu não me engano, o prefeito de Belo Horizonte, que é torcedor claramente do Atlético Mineiro, inclusive foi presidente do Atlético Mineiro, declarando que com as condições que aconteceu ontem não dá para voltar pouco para o estádio. Então, olha bem, se o torcedor não fizer o seu papel, ele vai voltar uma, duas vezes e daqui a pouco a porta vai ser fechada novamente e aí nós teremos prejuízo financeiro novamente aos clubes, com o portão fechado, e o torcedor novamente distante. Nós poderíamos ter nossos clubes aí numa situação técnica dentro das competições completamente diferente. Imagina o Goiás jogando no seu estádio com nova estrutura, todo arrumado, com o seu torcedor presente, num momento importante desse brasileiro. O Vila Nova, a mesma coisa que o seu torcedor no Onésio Brasileiro Varenga. O Atlético joga numa Série A, jogos importantíssimos com o seu torcedor presente. Então, o torcedor tem que ter essa consciência, ele tem que colaborar, porque senão, infelizmente, nós vamos fazer o evento teste e esse evento pode servir de base para as autoridades afirmarem que nós não temos condição ainda de ter público novamente no estádio. Aí o André Luiz Pita, presidente da Federação Goiana de Futebol, sobre a questão da volta do público nos estádios. Sintonize a Sagres TV no canal 26 da TV Aberta, com uma programação para toda a família. Você tem desenhos animados, programas musicais e muita informação. Sagres TV, canal 26 da sua TV Aberta. É muito complexo, né? Essa volta do público vai exigir aí, realmente, uma situação bem rigorosa, bem observada por parte das autoridades. Elas precisam ouvir demais aí os profissionais da saúde, as autoridades de saúde. Eu acho que não pode haver pressão política, pressão de clube, de dirigente, por uma volta de qualquer jeito. Não. Se é seguro voltar, é a autoridade de saúde que tem que dizer. Vai voltar e tem que voltar assim. É com duas doses, é com... é com... o exame lá de PCR. Pô, mas o exame é 150, 200 reais, aí o ingresso vai ficar muito caro. mas é alternativa, sabe? Se as autoridades de saúde estão dizendo que é pra ser assim, aí o clube tem que avaliar se compensa ou não compensa, né? Nós temos aí uma variante delta que é ainda, né, uma variante que a gente tá conhecendo e se assustando com a força, né, dela, e então é preciso ter cuidado, muito cuidado, né, e fazer a coisa bem organizada. Porque vai ser ruim voltar e depois ter que retroceder. Do jeito que aconteceu em Minas, nós tivemos um exemplo aqui agora, do Cruzeiro, tivemos durante a semana o exemplo do Atlético Mineiro, daqui a pouco eles vão refugar. E no bom, tá errado se refugar, porque não deu certo. Da forma como voltou, o Mineirão tem capacidade ir pra sessenta mil pessoas. Aí as pessoas ficam amontoadas atrás dos gols. Por que que não espalhou o povão? Ah, mas são cadeiras diferentes. Sabe? Se você não tá usando todo o estádio, por conta de tá liberado só um número X, poxa, libera todo o estádio. Vamos pegar aqui a nossa realidade. O jogo lá no Anésio Brasileiro Alvarenga, com o público, faz o quê? Vai ter três mil pessoas. Você vai ter que espalhar essas três mil pessoas em toda arquibancada, no tobogã, do lado ali da direita das cabines de rádio, do outro lado. Você vai ter que espalhar o povão. Os colorados vão ter que ficar espalhados, não pode ficar ali amontoado, um abraçado no outro, da mesma forma na Serrinha, da mesma forma no estádio Antônio Ascioli. Então tem que ter muito cuidado, né? E a CBF tem que estar bem atenta. Essa situação libera pro Cruzeiro, libera pro Atlético Mineiro, libera pro Flamengo, não libera pros outros? Eu acho que você perde a isonomia. Ontem foi um Cruzeiro mais forte com o apoio da torcida, do que seria um Cruzeiro jogando contra o Confiança, sem o seu torcedor. Não vai ser cem por cento de jeito nenhum, assim. Ninguém vai obedecer cem por cento. Ninguém vai conseguir cumprir cem por cento o que tá determinado nessa volta, né? Veremos. Hora do esporte, oferecimento sem ter pisos, o shopping dos pisos e porcelanatos em Goiás. Agora eu quero ver o Calil lá em BH. Eita, não ter jogo com torcida. Por exemplo, na Libertadores, entendeu? Copa do Brasil pro Atlético Mineiro. Cruzeiro aí com Luxemburgo dando uma melhorada. Será que ele vai comprar essa briga? Será que ele determina? Não pode. Porque a lei ali é municipal, né? Ele quem determina. Aí vai ter briga na justiça. Onze e três. Às onze e cinquenta e cinco tem o podcast Debates Esportivos, hein? Hoje eu tô com o Charlie nessa e a gente ouvindo os jogadores que estão na Copa Master. Ídolos. Tem o Robson, tem o... Robson com um pé quase no Goiás. Exatamente. O Lindomar, cara. Nossa, como jogava o Lindomar, o Alex Dias. E também o Verona, né? Verona que defendeu o Tigrão e que na Copa Master tá pelo Goiânia. Porque ele jogou pelo Goiânia também. Onze e três. Hora do Esporte. Volta já já. Atenção você que está construindo ou reformando. Na hora da cobertura, a telha é inca. Na hora de comprar, inca é a marca da telha. Quem se preocupa com qualidade e beleza usa a melhor. Inca, a melhor telha do Brasil. Não esqueça, inca, a marca da telha. Nossa, como você é bonita. Que tal virar modelo? Eu trabalho para uma agência fora do país. Te indico, a empresa paga tudo. Em três meses você estará desfilando em Milão. Rica, não preocupa. É infalível. É assim que começam os casos de tráfico de pessoas. Parece recusável, mas depois vira um inferno. Fique atento. Denuncie. Uma campanha do Núcleo de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas, Ministério Público do Trabalho e Governo de Goiás. Não é por acaso que a grande marca dos brasileiros é superar desafios. A Larco é brasileira e sabe disso. Foi assim que chegamos a nove estados ao longo de 20 anos e temos 14 bases por todo o país. Inclusive aqui, em Goiás, distribuindo e transportando combustíveis, fornecendo produtos de qualidade e com uma ampla rede de postos. E seguimos, impulsionando a economia, o agronegócio e a vida dos goianos. Larco. Faça o seu salário. Seja representante da Emanuela Moda Íntima. Com fabricação própria e envio para todo o Brasil, a Emanuela Moda Íntima já é uma referência goiana na confecção. Toda segunda-feira, você confere coleção nova pelo aplicativo da Emanuela. Produtos qualificados. Valorize o seu segredo com a Emanuela Moda Íntima. Quer sua empresa cada vez mais jovem? Contrate um aprendiz. O aprendiz é nativo digital. Traz renovação e inovação para as rotinas da sua empresa. Contrate com a Renapse. Há mais de 25 anos atuando em programas de inclusão social de adolescentes e jovens em todo o Brasil. Renapse. Integrante da rede ProAprendiz. Agende uma visita. 62-3219-4700. www.renapse.org.br Não há nada pior para uma mãe que o choro de um filho. Não há nada mais importante para o governo de Goiás que apoiar uma mãe que precisa de ajuda. Com o programa Mães de Goiás, as mães em situação de extrema vulnerabilidade, com filhos até 6 anos e cadastradas no Cade Único, receberão um auxílio de R$ 250,00 já a partir de setembro. Goiás. É por você que a gente faz. Governo do Estado. De volta com mais Hora do Esporte. Onze e seis. Voltamos, galera. Hora do Esporte no ar aqui pelo Sistema Sagres de Comunicação. Eu lembro que às cinco da tarde a bola rola para Atlético e Chapecoense no Brasileirão com cobertura da Sagres. Toda a nossa equipe envolvida em mais uma transmissão pela internet, no AM setecentos e trinta, no aplicativo Sagres e ainda no APP Sagres. Para ficar conectado com o mundo, confira o podcast Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com a credibilidade e análises profundas para te ajudar a entender cada movimento dos líderes ao redor do planeta. Apresentação de Rubens Salomão e comentários do professor Norberto Salomão. Vamos com mais informações no Atlético. Vem aí a Natália Freitas com informações no Dragão. Daqui a pouquinho a Nath chega. A Center Pisos tem os menores preços do Brasil em produtos para acabamento final da sua obra. Porcelanato Polido Retificado, 73 por 73, apenas R$ 64,90. Acesse centerpisos.com.br. Center Pisos, o Shopping dos Pisos e Porcelanatos em Goiás. Anote o WhatsApp da Center Pisos, 991-63-9090. 991-63-9090. Olha aqui o nosso WhatsApp. Alô, Rubens dos Santos Tavares. Valeu, garoto. Um abraço. É isso aí. Alô, Tomazete. Um abraço para você também. Tudo de bom. O Otávio está aqui com a gente também nos acompanhando. Vamos falar do Atlético? É isso aí. A Natália Freitas está chegando com mais informações. Trabalhe por conta própria. Faça o seu próprio salário. Seja representante da Emanuela Moda Íntima. Com fabricação própria, produtos qualificados e envio para todo o Brasil. A Emanuela Moda Íntima é uma referência goiana na confecção. Informações pelo WhatsApp 993-989138. Emanuela Moda Íntima, Atlético com a Natália Freitas. Wendel Pasqueta e agora vamos dar bola para Atlético e Chapecoense. Jogo de hoje, às 5 da tarde, no estádio Antônio Ascioli. Partida com cobertura aqui do sistema Sagres de Comunicação. Vamos ouvir o técnico Eduardo Barroca, que vai analisar esse momento da equipe catarinense. Chapecoense, que é o único time que ainda não venceu neste Brasileirão. Em 16 rodadas, foram 5 empates, 11 derrotas. Não à toa, Chape é a lanterna neste Brasileirão. Até por isso, pergunta ao treinador do Atlético, se em caso de tropeço do Dragão, se o Atlético não conquistar os 3 pontos, se será considerado uma zebra o resultado no estádio Antônio Ascioli. Não, de forma alguma. De forma alguma. A gente precisa, na minha visão, respeitar a Chapecoense, saber que para vencer a gente vai precisar trabalhar no nosso limite. E o Campeonato Brasileiro não tem isso. Não tem jogo fácil, não tem moleza. O América Mineiro veio aqui, fez um grande jogo contra a gente e quase perdeu da Chapecoense. Então, o Campeonato Brasileiro, você precisa jogar ele momento a momento, jogo a jogo. Eu estou bastante satisfeito com a preparação que a gente fez para esse jogo. A gente se preparou muito bem. Foi muito bom ter a semana aberta, mais uma vez, para recuperar os jogadores fisicamente, para ir agregando valor ao nosso modelo de trabalho. Não só o modelo de jogo, modelo de trabalho, competição interna, ajustes finos. E a gente espera, obviamente, chegar na hora do jogo, conseguir fazer um jogo de imposição e fazer o nosso melhor para tentar vencer a Chapecoense. Para o técnico Eduardo Barroca, não será uma zebra se o Atlético não vencer a Chapecoense. Mas o desejo, claro, é de sair do Ascioli com três pontos conquistados. Esse jogo, às cinco da tarde, no Castelo do Dragão, com cobertura aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Pasqueto, além deste duelo importante contra o time catarinense pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, outros destaques no noticiário rubro-negro. Até porque o Atlético está perto de anunciar mais duas contratações para a sequência da temporada. O primeiro, o volante Rickson, jogador de 23 anos que pertencia ao Botafogo. Revelado nas categorias de base do alvinegro carioca, disputou 11 partidas pelo Botafogo na temporada de 2021. Rescindiu seu contrato com o Fogão, que iria até dezembro para assinar com o Atlético até o final de 2022, Rickson, que é um pedido especial do técnico Eduardo Barroca, com quem ele trabalhou lá no Botafogo. Além do Rickson, volante de 23 anos, o Atlético também está perto de anunciar o zagueiro Pedro Henrique. Esse, bem mais conhecido aqui do futebol goiano, tem 28 anos, revelado nas categorias de base do Goiás. Se destacou na equipe esmeraldina na temporada de 2014, onde disputou 42 jogos. No ano seguinte, foi negociado com o Vitória de Guimarães, lá de Portugal. E por lá ficou até a temporada passada, quando foi emprestado para o Alueda, da Arábia Saudita. Ele que chega ao Atlético por empréstimo de um ano. E também, com o seu passe estipulado, se ele se destacar e o Atlético quiser comprá-lo ao final do empréstimo, já tem esse passe estipulado. O Pedro Henrique deve desembarcar em Goiânia no início da próxima semana. Notícias do Dragão, em nome de Unimed Goiânia, cuidar de você. Esse é o plano. Beleza, Natália. Atlético e Chapecoense. Dragão, então, com os jogadores que estão para chegar. O Pedro Henrique, zagueiro ex-goiás, e ainda o Rickson, volante, que está vindo lá do Botafogo. Mais tarde, a Nath está de volta, hein? Direto lá do Antônio Ascioli, para o jogo do Atlético contra a Chape. E a Center Pisos tem os menores preços do Brasil em produtos para acabamento da sua obra. Porcelanato, retificado extra, R$ 35,90. Acesse centerpisos.com.br. Center Pisos, o Shopping dos Pisos e Porcelanatos, em Goiás. Está no ar o Televendas Center Pisos, 3588-4554. 11h14. Hora do Esporte. Volta já, já. Center Pisos, o Shopping dos Pisos e dos Porcelanatos, em Goiás. Com mais de 500 modelos, a Center Pisos possui a maior variedade em Pisos e Porcelanatos. A Center Pisos é a principal referência goiana no acabamento de sua obra. Center Pisos, o Shopping dos Pisos e dos Porcelanatos, em Goiás. Pensou em Pisos e Porcelanatos? Pensou Center Pisos. Em Aparecida, fazer o teste RT-PCR para a Covid-19 é fácil como pedir uma viagem por aplicativo. Basta acessar aparecida.go.gov.br e agendar. De dentro do seu carro, você faz o teste pelo Drive-Thru da Prefeitura de Aparecida, que já realizou mais de 300 mil exames desde o início da pandemia. Você se previne e a Prefeitura testa, monitora e cuida. Prefeitura de Aparecida. Trabalho eficiente. Cidade inteligente. Filha, rápido, pega o cachorro, vai. E vai, mãe. A gente precisa sair de casa agora. Que novo. Isso, isso, corre. Vai, vai, vai. Pronto, amor. Pode trocar a resistência do chuveiro. Nessa história, vimos como é importante ter alguém para ajudar o nosso pai nos concertos de casa. Por isso, nesse mês, quem fizer Unimed ganha um seguro residencial com serviços de emergência. Unimed Goiânia e Seguros Unimed. Cuidar do seu pai e da sua casa. Esse é o plano. Vendas 3216-8700. Se eu posso ir mais longe, é porque estou sobre os ombros de um gigante. Se hoje me tornei um bom profissional, é porque tenho a força de alguém que me apoia e me segura. Obrigado, pai, por me mostrar que tudo é possível. Promoção Meu Pai Merece e Imperial Ferramentas. Acompanhe tudo em nosso Instagram. Arroba Imperial Ferramentas ou ligue 3269-1100. Para quem tem aquele que faz tudo, nós temos preços imbatíveis no mês dos pais. Duas lojas, Avenida Ianguera e Parque Oeste Industrial. Nos últimos anos, Mulheres na Política vem sendo alvo de piadas, de silenciamento, de ataques contra a honra, de vários tipos de assédios e perseguições, de fake news e até de atentados contra a vida. Essa violência é absurda e inaceitável. É fundamental identificar, denunciar e combater toda forma de constrangimento e abuso. Quando a sociedade combate a violência política de gênero, mais mulheres participam ativamente das decisões do país e fazem a diferença na vida de todas e todos. Isso é democracia. Seja candidata, encoraje uma mulher a se candidatar. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Não há nada pior para uma mãe que o choro de um filho. Não há nada mais importante para o governo de Goiás que apoiar uma mãe que precisa de ajuda. Com o programa Mães de Goiás, as mães em situação de extrema vulnerabilidade, com filhos até 6 anos e cadastradas no Cade Único, receberão um auxílio de R$ 250,00 já a partir de setembro. Goiás. É por você que a gente faz. Governo do Estado. De volta com mais Hora do Esporte. 11 e 17. Com a Hora do Esporte aqui pelo Sistema Sagres de Comunicação e daqui a pouco tem o podcast Debates Esportivos, hein, galera? Já, 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 aqui na Sagres. 11 e 17. Quer sua empresa cada vez mais jovem? Contrate um aprendiz que traz renovação e inovação para a rotina da sua empresa. Contrate com a Renapse, atuante em programas de inclusão social em todo o país. Renapse, integrante da rede ProAprendiz. 3, 2, 1, 9, 4, 7, 0, 0, renapse.org.br. Vamos ao Vila Nova agora com o repórter Paulo Massadi lá na Copa Master. O Goiás descontou agora, Charlie? Com o lateral Vitor. Olha o estilo Vitor, né? Ele entra sempre na área e acabou fazendo o gol que, né, coloca o Goiás de volta no jogo. Tá terminando o primeiro tempo, o Tigrão tá vencendo 2 a 1. O Goiás, por enquanto, o melhor em campo é o Tim, camisa 10 do Vila Nova. E o Vila Nova amanhã pega o Botafogo. O jogo é às 11 da manhã lá no Engenhão, no Rio de Janeiro. O Paulo Massadi tem mais informações. Muito bem, Pasqueto. De volta para destacar mais Vila Nova aqui na Hora do Esporte. Trazer um trecho da entrevista coletiva concedida pelo técnico Emerson Maria, que fará alterações no time e, principalmente, vai mexer também no ataque. A dupla de ataque do Vila para enfrentar o Botafogo será com Alisson e Alan Grafitte. Pelo menos, essa é a informação que eu tenho. E eu separei justamente um trecho em que o Emerson Maria faz uma avaliação dos atacantes do Vila, principalmente os dois jovens atacantes contratados recentemente, o Alan Grafitte e o centroavante Clayton. Vamos acompanhar o momento em que ele fala desses jogadores e também do atacante, Enan. Especificamente em relação aos atacantes, o Clayton é um atleta que eu já tinha conhecimento, é um atleta que estava sendo monitorado. Eu tenho uma relação de jogadores que eu monitoro. E o Clayton, desde quando ele trabalhou lá no Sul, no Juventude, trabalhou numa equipe lá do Sul agora, pequena que eu não recordo agora, jogando no Campeonato Gaúcho, depois jogando na Portuguesa, depois jogando agora no Globo, é um atleta que a gente tinha conhecimento. O que aconteceu quando ele chegou aqui? Ele teve uma sequência de quatro jogos, se eu não estou enganado, iniciando com o Igor, né? Grafitte também teve, se eu não me engano, um jogo que saiu jogando em torno do decorrer do jogo, e quem jogou com mais frequência foi o Enan. Então, a gente teve a informação, eu tive agora o rendimento, eu tive a percepção visual do rendimento desses jogadores agora sob o meu comando, né? É do Enan que começou dois jogos, depois entrou o Grafitte, depois o Clayton entrou com menor frequência, jogou pouco tempo lá em Londrina, e nesse jogo ele não entrou, e tive os treinamentos, o Clayton mais treinou comigo do que jogou. Realmente, é um jogador que tem uma boa definição, é um jogador que tem boas ferramentas para a posição, e ele vai ter mais oportunidades, né? Para isso, eu preciso dar mais uma lapidada nele, a gente está dando uma lapidada nele, assim como está lapidando o Grafitte, e lapidando todos os jogadores, mas é um jogador interessante, é um jogador que eu gostei da característica, não só do que eu vi, né, pela televisão ou através de vídeo, mas eu vendo pessoalmente. É um atleta extremamente profissional, assim como todos os atletas aqui do Vila, e que está trabalhando para ter a sua oportunidade. Nós não podemos estar depositando a responsabilidade de fazer gol em um ou outro jogador, a gente tem que dividir a responsabilidade, e é isso que nós estamos fazendo, e nós vamos ter um crescimento, porque a equipe está trabalhando muito, e os resultados eles vão começar a vir. A participação, portanto, do técnico Emerson Maria, conosco aqui na Hora do Esporte, lembrando que o Clayton é o único centroavante convocado para essa partida. O Alan Grafitte será titular, o Clayton deverá ficar no banco de reservas. O atacante Enam sequer foi relacionado para enfrentar o Botafogo amanhã, às 11 da manhã, no estádio Newton Santos. Lembrando que o Botafogo não terá no banco de reservas o técnico Enderson Moreira, que recebeu uma punição do STJD, então cumpre o seu segundo jogo de punição, justamente diante do Vila Nova, e o Luiz Fernando Flores, seu auxiliar, ficará à beira do gramado nessa partida. Referência goiana na confecção, a Emanuela Moda Íntima tem novos produtos, o sabonete íntimo e o óleo de massagem totalmente natural. O aplicativo da Emanuela está no iOS e no Android. Baixe, acesse, conheça, compre e revenda os melhores produtos com a Emanuela Moda Íntima. Valorize o seu segredo com a Emanuela Moda Íntima. 2x0 City, no Norwich. O Grealish marcou um gol ali, ó. Show de bola. O Goiás empatou com o Vila, Charlie? Empatou, empatou. Nonato, de cabeça, né? Fez o gol de empate no finalzinho do primeiro tempo. Está 2x2 Vila e Goiás. O jogo está bom, hein? O jogo está bom, o jogo está bom. Vamos ver se o time volta para o segundo tempo, ou então se ele vai fazer algum boletim aqui para a rádio. Ele foi para lá para fazer isso, mas até agora nada. Foi para trabalhar e só está se divertindo. 11h23, já já voltamos. Hora do esporte. Volta já já. Center Pisos, o shopping dos pisos e dos porcelanatos em Goiás. Com mais de 500 modelos, a Center Pisos possui a maior variedade em pisos e porcelanatos. A Center Pisos é a principal referência goiana no acabamento de sua obra. Center Pisos, o shopping dos pisos e dos porcelanatos em Goiás. Em Aparecida, fazer o teste RT-PCR para a Covid-19 é fácil como pedir uma viagem por aplicativo. Basta acessar aparecida.go.gov.br e agendar. De dentro do seu carro, você faz o teste pelo drive-thru da Prefeitura de Aparecida, que já realizou mais de 300 mil exames desde o início da pandemia. Você se previne e a Prefeitura testa, monitora e cuida. Prefeitura de Aparecida, trabalho eficiente, cidade inteligente. Quer sua empresa cada vez mais jovem? Contrate um aprendiz. O aprendiz é nativo digital, traz renovação e inovação para as rotinas da sua empresa. Contrate com a Renapse. Há mais de 25 anos atuando em programas de inclusão social de adolescentes e jovens em todo o Brasil. Renapse, integrante da rede ProAprendiz. Agende uma visita. 62-3219-4700. www.renapse.org.br Psyu, eu tenho uma oportunidade para você. Um novo emprego em outro estado. Você vai ganhar 10 vezes mais. Todo mundo que foi, deu certo. A empresa vai pagar sua estadia, sua passagem. Você compra uma casa e depois leva a sua família. É assim que começam os casos de tráfico de pessoas. Parece recusável, mas depois vira um inferno. Fique atento. Denuncie. Uma campanha do Núcleo de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas, Ministério Público do Trabalho e Governo de Goiás. Filha, rápido, pega o cachorro, vai. E põe, mãe. A gente precisa sair de casa agora. De novo. Isso, isso, corre. Vai, vai, vai. Pronto, amor. Pode trocar a resistência do chuveiro. Nessa história, vimos como é importante ter alguém para ajudar o nosso pai nos concertos de casa. Por isso, nesse mês, quem fizer Unimed ganha um seguro residencial com serviços de emergência. Unimed Goiânia e Seguros Unimed. Cuidar do seu pai e da sua casa. Esse é o plano. Não há nada pior para uma mãe que o choro de um filho. Não há nada mais importante para o Governo de Goiás que apoiar uma mãe que precisa de ajuda. Com o programa Mães de Goiás, as mães em situação de extrema vulnerabilidade, com filhos até 6 anos e cadastradas no Cade Único, receberão um auxílio de R$ 250,00 já a partir de setembro. Goiás, é por você que a gente faz. Governo do Estado. De volta com mais Hora do Esporte. 11h26. De volta aqui com a Hora do Esporte. Daqui a pouco tem o podcast Debates Esportivos, hein, galera? E sintonize a Sagres TV no canal 26 da TV Aberta, com uma programação para toda a família. Você tem desenhos animados, programas musicais e muita informação. Sagres TV, canal 26 da sua TV Aberta. Goiás pega o Sampaio Corrêa amanhã às 4h na Serrinha. Repórter André Rodrigues com informações. Fala, Fera! Fala, Fera Pasqueto. Olha só, a delegação Goiás chegou ontem, é no início da noite em Goiânia. E a pedido dos jogadores, a rapaziada ontem à noite mesmo, né, já iniciou a concentração, visando o jogo de manhã contra o Sampaio Corrêa. Um pedido dos jogadores do Goiás. Então, dessa forma, ontem mesmo, do aeroporto, Serrinha, concentração iniciada, iniciada a pedidos atletas do elenco, visando o jogo de Sampaio Corrêa. Nessa manhã, parte do grupo, os não relacionados, realizaram um trabalho. E à tarde, a rapaziada que vai, de fato, jogar amanhã, né, os convocados, de fato, pelo Marcelo Cabo, irão realizar um trabalho tático, visando aí a estreia no segundo turno. O Goiás da Serrinha, quatro horas da tarde, vai encarar o Sampaio Corrêa. O Goiás, amanhã, então, encara o Sampaio Corrêa na sua estreia no segundo turno. O Goiás, que não terá o atacante Aleph Manga, né, o artilheiro do Goiás do ano, marcou seis gols pelo Goiás da Série B, o Manga. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo, vai cumprir a suspensão automática. Dessa forma, então, o Manga está fora. Eu imagino que o Dada Belmonte será novidade na escalação do Goiás no sistema ofensivo. O Pasquinha, vamos trazer aqui uma resposta da última coletiva do técnico Marcelo Cabo, onde ele foi questionado sobre esse tema, reforço ou mais reforços para o Goiás. Para a sequência da Série B, o Goiás buscando, de fato, o acesso à Série A. Esse é o grande objetivo do ano e o Marcelo Cabo deu essa resposta. Em áudio e vídeo, Cabo, aqui na Sagres. É possível e é plausível a gente entrar na próxima rodada na liderança, mas a gente precisa entender que a gente precisa buscar essa liderança e ser consistente dentro da competição. A gente sempre tem um alvo. Então, o alvo hoje do Goiás é a liderança. A gente já está na vice-liderança, construído com muito trabalho, muito suor. E agora a gente vai olhar para frente. A gente tem sempre que olhar para frente. A gente tem que sempre... Eu falo com meus jogadores que a gente tem que sonhar todo dia. O sonho da gente aqui é ser campeão da Série B pelo Goiás. A gente vai conseguir ou não, o tempo vai dizer e o trabalho vai dizer. Mas a gente sonha... O Goiás é um clube muito grande. Ele tem que sonhar com coisas altas. Desde o dia que eu cheguei aqui, eu falei, vamos sonhar. A gente estava ali no G4, saindo, voltando. Mas ainda está muito embolado. Está muito embolado o campeonato. A gente tem que ter muita atenção. Porque mesmo a gente criando essa gordura, mas a coisa está muito perto. E é normal, dentro de uma competição dessa, talvez você passe uma, duas rodadas sem o seu. Pode emplacar três, quatro, cinco vitórias. Então, é trabalhar dia a dia, trabalhar jogo a jogo. Eu falei para eles que a gente tem 20 finais e hoje a joga é uma vigésima. E agora vamos contra o São Paulo correr a décima nona. E buscar esse objetivo que... O principal que é o acesso. Depois o plus é o título. Mas o principal é o acesso. Devolver ao Goiás a Série A, onde ele tem que estar. Quanto a reforço, a diretoria trabalha muito. A gente faz reuniões periódicas. A diretoria está analisando o mercado. O mercado não está fácil. E a gente entende que, se tiver uma oportunidade, for propício, estiver dentro daquilo que o Goiás pode pensar. Ele tem completa confiança na diretoria, no presidente, no senhor Aline, no Admin, no Arlen. E a gente trabalha todos os dias para o melhor para o Goiás. Se a diretoria entender que o reforço é o melhor para o Goiás, eles vão trazer, que eles querem o melhor para o Goiás. E eu vou trabalhar com esse material humano que eu tenho aqui. Vou trabalhar todos os dias. Eu preciso potencializar quem estiver aqui. Se a gente no decorrer da competição vier um presente, vier um plus, como veio o Felipe Basto, a diretoria tem muita expertise nisso e sabe o que é melhor para o Goiás. Está aí. O técnico Marcelo Cabo, e até sobre a questão da liderança, não vai ser possível ainda amanhã, porque ontem o Curitiba venceu o Havaí de virada na ressacada em Florianópolis. Então o Coxa segue nessa rodada como líder da Série B. O Goiás amanhã encara o Sampaio Correia e vencendo o Verdão voltará a ser o segundo colocado na Série B do Brasileiro. Então amanhã esse grande jogo na Serrinha, o Goiás estreando no segundo turno, tentando confirmar essa bela campanha do primeiro turno, no segundo turno, para no final do ano, no final de novembro, garantir ou carimbar o seu passaporte à elite do futebol nacional, a Série A do Campeonato Brasileiro, onde realmente é a casa do Verdão. Informando, Sander Pisos, que segue, como sempre, com os menores preços do Brasil, em pisos e porcelanatos. Pasqueto? Pasqueto, hoje sábado, que dia? 21 de agosto, e esse companheiro que estava, e que está no ar agora, com a gente aqui, o André Rodrigues, está fechando um ciclo na sua carreira profissional, na sua vida, porque ele está se despedindo aqui do Sistema Sagres de Comunicação, está seguindo para um outro projeto, onde a gente deseja ao André muito e muito sucesso, não só pelo profissional que é, mas principalmente pela pessoa que é o André Rodrigues, pelo amigo, pelo parceiro, conheço o André desde 1997, trabalhamos aí, a maior parte desse período juntos, foram poucos os momentos em que tivemos distante um do outro, agora está começando um ciclo, onde ele vai para um outro projeto, onde certamente será muito bem sucedido, como foi nos vários outros em que trabalhou, hoje me emocionei com ele aqui, quando ele veio oficializar o desligamento da Sagres, falou palavras muito fortes, muito bonitas para mim, para toda a equipe, mostrando toda a gratidão que ele tem pelo Sistema Sagres, foi a primeira casa profissional do André lá na Rádio K do Brasil, depois da Rádio 730, na Sagres, agora ele chegou no projeto das Feras do Cajuru e depois ficou para esse novo ciclo. André, muitas felicidades para você, você é um grande amigo, um grande parceiro, sucesso mesmo na sua nova trajetória, não é porque você está indo para um outro veículo, que, digamos, nas ondas do rádio, nas ondas da comunicação, é um veículo concorrente, mas é um veículo com o irmão, que a gente não deixa de desejar a você, muita sorte, muito sucesso, e uma linda e linda caminhada. A Rádio Sagres tem muito a agradecer a você pelo profissional que você foi durante todo esse período. grande sucesso para você, viu, André? Ô, Charles, você foi falando aí, o choro que rolou ontem aí, ou ontem, perdão, agora de manhã aí, contigo, rola de novo nesse momento, porque passa um filme na cabeça, foi onde começou minha carreira, em 97, vários anos defendendo esse microfone, essa marca, teve aquele período que a gente ficou afastado, aí retornamos com o Canjuru, enfim, aí acabou as férias do Canjuru, o sistema Sagres me manteve, no projeto, fiquei aí com vocês, pela Sagres, um ano e dois meses, um período onde estourou a pandemia, estourou a pandemia, e eu perdi a minha mãe, que foi o ano passado, e vocês todos me abraçaram, né, todos aí da Sagres, obrigado ao Adair Meira, o senhor Adair Meira, pouco contato com ele, mas obrigado, pela forma, que toda a direção da Sagres me abraçou, principalmente no momento que eu perdi minha mãe, durante a pandemia, né, obrigado ao Daí, obrigado ao Tôndolo, ao Vinícius Tôndolo, por tudo, obrigado mesmo, enfim, obrigado a toda a família da Sagres, pela forma que vocês me trataram, nesses dois anos, e um mês, dois anos e um mês, né, inicialmente empunhando o microfone das férias do Canjuru, e posteriormente, de fato, empunhando o microfone, da Sagres, então, muito obrigado a todo o sistema Sagres, de comunicação, pela forma que vocês me trataram, me acolheram, o carinho comigo, o respeito ao meu trabalho, o respeito ao meu trabalho, dei o máximo de mim, dei o máximo de mim, tanto com relação às feras do Canjuru, quanto com relação às Sagres, dei o máximo de mim, sempre cuidadoso, zeloso, com as minhas informações, relacionadas ao Goiás, aproveito e também agradeço, né, a toda a direção do Goiás, pelo respeito ao meu trabalho, aí com o Canjuru, aí na Sagres, respeito também, claro, a marca das feras do Canjuru, também respeito a marca da Sagres, né, a direção do Goiás, aí eu, vem aqui na cabeça, o Edmil Pinheiro, que sempre um cara atencioso, com nós todos, né, obrigado ao Edmil, obrigado ao presidente Paulo Rogério Pinheiro, obrigado ao Arlen Menezes, né, o vice de futebol do Goiás, que sempre está ali no dia a dia, solisto, né, tentando a gente confirmar a informação, checar a informação, então, eu falo dos três, mas é porque vem na cabeça os três, né, o Edmil, o Paulo Rogério, o Arlen, enfim, então, mas eu agradeço a toda a direção do Goiás, pelo respeito ao meu trabalho, nesses dois anos, dois meses, aí com o Canjuru, na Sagres, e também o respeito, claro, à marca Feras do Canjuru, e ao sistema Sagres de comunicação, e aí, Charles, dando sequência, né, aí passa o fio, passa um monte de coisa à cabeça, eu queria agradecer aqui, de um por um, cara, ao Adair, ao Dondolo, né, ao Evandro, quantas vezes, essa referência ao Evandro, entra no ar, e, elogia o meu trabalho, né, a postura dos repórteres, das Sagres, né, os zelosos com a informação, e tudo mais, né, tipo assim, você ouviu um elogio do Evandro, essa referência, né, pra gente, ele elogiar o seu trabalho, pela postura profissional nossa, no dia a dia do clube, é algo que mexe muito com a gente, né, obrigado Evandro, por tudo, por tudo mesmo, é, obrigado ao Lopes, né, voltei a trabalhar com o Lopes, quando conheci o Lopes em 98, eu era um estagiário, né, e aí o Lopes saiu da equipe, e aí, nesse período todo o Lopes, é, sempre chegava alguma informação a ele, tinha cuidado de passar pra mim, pra checar, pra ver se procedia ou não, né, obrigado Lopes, por tudo, né, obrigado mesmo, é, ao Tim, nossa, o Tim, que cara fantástico, que ser humano nota mil, que soma, que a imprensa, eu não vou colocar a Sagres não, é que soma que a imprensa brasileira esportiva ganhou, o Tim, né, que referência, que cara parceiro, que cara autêntico, falar do Tim é complicado, aí você vai no Kleber Ferreira, né, o companheiro de, é, o irmão de doutrina, né, cardecista, né, o Kleber também é um outro cara que sempre alojou meu trabalho, né, Kleber, beijão do seu coração, aí vai passando aqui, o Vitor Roriz, o narrador, tem o Edmilson, né, a Natália Freitas, né, que dá um show na reportagem, na TV, ela que após a Graça Torres, é, vem aí, né, é, levantando essa bandeira, né, das mulheres na comunicação esportiva, né, então, beijo a Natália Freitas, que o papai do céu siga abençoando o caminho dela, o caminho do multimídia, né, o nosso Rafael Bessa, brinco ele, é o nosso multimídia, grande Rafa, sempre elétrico, antenado, louco pra fazer as coisas, aquela correria, mas muito competente em tudo que faz, o Pasqueto, né, eu falei pra ele pessoalmente hoje aí na Sala, quando me despedi dele, né, nunca havia trabalhado com ele, foi uma honra trabalhar com o Pasqueto, ver ali, é, o dinamismo dele, cara, comandando a mesa, e ao mesmo tempo comandando o programa no microfone, né, a, a, a agilidade dele, o raciocínio rápido dele, né, as perguntas inteligentes que ele comandava aí para os nossos críticos, os debates, enfim, o Paulo Massadi, que chegou recentemente na equipe, né, Massadi é outro, é outro polivalente, narra muito bem, e reporta muito bem, né, só tem um defeito, torce pro Vila, brincadeira à parte, Paulo Massadi também, sucesso, cara, fica com Deus, né, aí o Arthur Barcelos, nosso marabá, né, esse cara que até então era uma promessa, não é mais promessa, já é uma realidade na nossa imprensa, né, o Arthur é um cara, tudo que você pede para ele, na hora ele faz, né, de bate pronto, tá aqui André, pá, então, sucesso ao Arthur, né, aí vem a galera mais nova, a Tandara, que tá começando, sucesso à Tandara, até o nosso Elton Campos, o ídolo, né, e o Elton Campos, essa referência para a gente também, na, 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 na reportagem, né, o ídolo Elton Campos, saudades dele, aí os mais novos também seguindo aqui, até a Mariana Tolentino, que ontem mandou mensagem, André, já editei o seu vídeo aqui para o Sacos Esportes, ficou certinho em Parará, Tolentino, toda sorte para você também na sequência da sua profissão, não só ela, como os outros, né, os mais jovens, o Júlio Caminati, né, e que vocês, os mais jovens, aí do sistema, é, sabem aproveitar, essa escola que vocês estão tendo aí, né, é, essas referências que vocês estão tendo, aí, esses professores, os mais experientes, o Evandro Lopes, né, o Kleber, né, o Charlie, né, que vocês sabem aproveitar, esses professores que vocês estão tendo aí, certo, é, eu acho que é isso, e para encerrar de fato, Charlie, senão eu vou, vou falar nome aqui, vou esquecer, um beijo no coração da Cléia Medeiros, do RH, a Cléia é sempre atenciosa comigo, é, preocupada comigo na questão da minha mãe, da minha família, Cléia, beijão, obrigadão por tudo, tá, fica com Deus, né, você é uma profissional nota mil, e uma ser humana fantástica, né, no comercial, nossa, o Vitor Machado, que cara competente, cara, que competente, tudo, pede para ele, faz na hora, atencioso, solícito, Vitor, obrigado de coração, ao tratamento que você teve comigo, com os meus clientes, aí na Sagres, né, e falando em clientes, um beijão no coração do Elvis Mendes, da Center Piso, há 10 anos comigo, há 10 anos comigo, me abraçou aí, nunca jurou, me abraçou na Sagres, durante a pandemia, né, Elvis, obrigado, o próprio Jonathan, da Emanuela Moda Intima, né, que veio para a Sagres, durante a pandemia, abraçou o projeto, obrigado, Jonathan, por tudo, fique com Deus, e aí, vem na cabeça, o pessoal, só para encerrar, o pessoal da equipe técnica, né, o Birleyzinho, né, sempre sorri, aquele sorriso no rosto, né, também solícito, que você pede, o Birleyzinho faz, né, o Birleyzinho, o Euler, que conheci aí na Sagres, outro cara dinâmico, né, competente, o grande Euler, o Birley, aí eu chego aqui no José Naurinho, né, aí eu chego, e três pessoas, que moram no meu coração, eternamente, e eu lamento muito, tipo assim, é, dói o coração, saber que eu não vou, mais ter a convivência diária, com essas três pessoas, Charles Pereira, que é o cara que me lançou no rádio, né, se eu tive, se eu hoje estou no Goiás, vou para quase 20 anos, de cobertura no Goiás, foi porque o Charles, lá em 2003, o Cânjuru, havia perdido, eu acho que foi o Cleubert, naquele período, ou o Lopes, não sei quem foi, tinha, a vaga, para outro repórter no Goiás, aí o Charles, Cânjuru, para mim, é o André, aí o Cânjuru, veio com o André, ele quer deixar o Atlético ir para o Goiás, ele que define, aí o Charles, ele deixou, André, falei para o Cânjuru, que você está preparado, para cobrir o Goiás, e tal, e tal, então, se eu estou no Goiás, já há quase 20 anos, se deve tudo ao Charles, que me lançou no rádio, etc, o carinho que minha mãe tem pelo Charles, quando eu falei para ela no ano passado, retrasado, que eu ia voltar a trabalhar com o Cânjuru, e ela, não, mas, e o Charles? Também com o Charles, mãe, minha mãe ficou feliz para caramba, nem pelo fato de voltar a trabalhar com o Cânjuru, mas sim com o Charles, e ele sabe disso, e o parceiro, outro irmão, Oberval Silva, esse cara é durão, mas quem conhece bem, sabe o coração que ele tem, quem conhece bem o Oberval, conhece a casa dele, conhece a família dele, sabe o ser humano que ele é, né, Oberval, obrigado por tudo, cara, de coração, obrigado, você é um cara que, bora no meu coração, você é o Charles, o José Daurinho, o Zezinho, outro cara que trabalha aí na equipe técnica, da Sagres, é um patrimônio do Prefixo 730, Zezinho, obrigado pelas suas mensagens, durante aquele processo, você sabe o que eu estou falando, as suas mensagens mexeram muito comigo, cara, certo, fica com Deus, Zezinho, se cuida, velho, e vira e mexe domingão, vou te levar o quibe da minha irmã para você, tá, não vou esquecer de você não, então, Pasquieto, é uma despedida, obrigado por tudo, desculpa extrapolar no tempo, e se eu, desapontei vocês em alguma coisa, se eu errei em alguma coisa, perdão, mas dê o máximo de mim, tá, o máximo de mim, tá, o máximo mesmo, tentei honrar da melhor forma possível, o microfone da Sagres, das feras do Canjuru, tá certo, desejo a vocês todos, cara, do fundo do coração, sucesso, a vocês, talento vocês têm de sobra, de sobra, essa equipe fantástica, em especial, a equipe de esporte, em especial, a equipe técnica, tá, talento que vocês têm de sobra, então, desejo toda sorte a vocês, na caminhada, na sequência, né, da, da, do projeto aí, do sistema de comunicação, em todas as plataformas da Sagres, tá certo, beijão no coração de todos vocês, se eu esqueci o nome de alguém aqui, fui na emoção aqui, perdão, mas um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, repito, em meu nome, em nome da minha família, do meu pai, da minha mãe, que já se foi, da minha irmã, dos meus sobrinhos, muito obrigado por tudo, a vocês, da, família Sagres, do sistema Sagres, de comunicação, obrigado por tudo, tá, fica com Deus. Valeu André Rodrigues, companheirão nota 10, vai na fé garotinho, boa sorte, o mundo lhe espera André, sorte aí na nova jornada, 11h46, daqui a pouquinho voltamos, com a reta final da Hora do Esporte, e depois tem o podcast, debates esportivos. Hora do Esporte, volta já já. Não é por acaso, que a grande marca dos brasileiros, é superar desafios. A Larco é brasileira, e sabe disso. Foi assim que chegamos a nove estados, ao longo de 20 anos, e temos 14 bases por todo o país, inclusive aqui, em Goiás, distribuindo e transportando combustíveis, fornecendo produtos de qualidade, e com uma ampla rede de postos. E seguimos, impulsionando a economia, o agronegócio, e a vida dos goianos. Larco. Filha, rápido, pega o cachorro, vai e põe, mãe. A gente precisa sair de casa agora. De novo. Isso, isso, corre, vai, vai, vai. Pronto, amor, pode trocar a resistência do chuveiro. Nessa história, vimos como é importante ter alguém para ajudar o nosso pai nos concertos de casa. Por isso, nesse mês, quem fizer Unimed, ganha um seguro residencial com serviços de emergência. Unimed Goiânia e Seguros Unimed. Cuidar do seu pai e da sua casa. Esse é o plano. Vendas 3216-8700. Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Quer sua empresa cada vez mais jovem? Contrate um aprendiz. O aprendiz é nativo digital. Traz renovação e inovação para as rotinas da sua empresa. Contrate com a Renapse. Há mais de 25 anos atuando em programas de inclusão social de adolescentes e jovens em todo o Brasil. Renapse. Integrante da rede ProAprendiz. Agende uma visita. 62-3219-4700. www.renapse.org.br Se eu posso ir mais longe, é porque estou sobre os ombros de um gigante. Se hoje me tornei um bom profissional, é porque tenho a força de alguém que me apoia e me segura. Obrigado, pai, por me mostrar que tudo é possível. Promoção Meu Pai Merece e Imperial Ferramentas. Acompanhe tudo em nosso Instagram. Arroba Imperial Ferramentas ou ligue 3269-1100. Para quem tem aquele que faz tudo, nós temos preços imbatíveis no mês dos pais. Duas lojas. Avenida Anhanguera e Parque Oeste Industrial. Não há nada pior para uma mãe que o choro de um filho. Não há nada mais importante para o governo de Goiás que apoiar uma mãe que precisa de ajuda. Com o programa Mães de Goiás, as mães em situação de extrema vulnerabilidade, com filhos até 6 anos e cadastradas no Cade Único, receberão um auxílio de R$ 250,00 já a partir de setembro. Goiás, é por você que a gente faz. Governo do Estado. De volta com mais Hora do Esporte. 11h50. Copa Master, Goiás e Vila jogam no estádio Olímpico, 13 do segundo tempo. Está 4x2 para o Vila Nova. Mais cedo, o Atlético ganhou por 3x1 do Goiânia. E o Lindomar marcou um golaço de pé esquerdo de fora da área. Mas foi um golaço, assim, na gaveta. Quem marcou também um golaço foi o Robson. O quarto gol do Vila foi um belo gol também. Chegou batendo, né? Chegou batendo. Está 4x2 para o Vila. O Robson e o Lindomar serão personagens do podcast. Exato. Que entra no ar daqui a pouquinho. Mas quem está jogando bem no Vila é o Wesley Brasília. Uma correria para cima da defesa do Goiás. Então, 4x2 para o Vila aí. Estamos com 14 minutos do segundo tempo lá no estádio Olímpico. Caiu mais um técnico no Brasileirão. Ferramentas certas você encontra na Imperial Ferramentas. Ferramentas elétricas, manuais, automotivas, medição, EPIs, equipamentos de soldo e muito mais. Imperial Ferramentas, preços lá embaixo. Economia lá em cima. São duas lojas. Avenida Anhanguera e Parque Oeste. Televendas 3269-1100. Roger Machado demitido no Fluminense. Charlie Pereira. É, já era, digamos, previsto. O Fluminense caiu muito no Campeonato Brasileiro. Perdeu forças. Na Copa Libertadores, eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. É muito da cultura do futebol brasileiro, né? Os resultados não aparecem. Vem a demissão. Eu acho que, sinceramente, o Fluminense chegar a 7ª Finais da Copa Libertadores foi um grande feito. Pro elenco que tem o Fluminense. A campanha do Campeonato Brasileiro que ela que tá devendo. O Fluminense com capacidade de estar numa situação melhor. Mas a campanha da Libertadores do Fluminense, chegar até as quartas de final, foi uma boa campanha. É isso aí. Vamos nessa, né, Charlie? Vem aí o podcast Debates Esportivos. Um abraço até daqui a pouquinho. Exatamente. Daqui a pouquinho o Rob vai falar por que que não deu certo, né? Pra ele assinar contrato com o S. Era tudo certo. Faltava só assinar o contrato. Mas aí, ele vai contar. Hora do esporte. Oferecimento sem ter pisos. Temos o Shopping dos Pisos e Porcelanatos em Goiás. Unimed Goiânia, cuidar de você, seu plano. Colchão Gensei Saúde M7. Saúde tem quem dorme bem. Colégio Tel, no futuro, todos os colégios serão assim. E Larco, fornecendo combustível que move o brasileiro. Após o intervalo, tem o podcast Debates Esportivos. Você ouviu, Hora do Esporte. Mais uma programação com o time da Sagres. Máscara de mergulho. Aqui. Cilindro. Ok. E pé de pato. Pronto. Ué, por que vocês estão vestidos assim? É que você disse que ia consertar a torneira da cozinha hoje. Deixa comigo. O seu pai pode não ser a melhor solução na hora de arrumar uma torneira. Ainda bem que nesse mês dá pra fazer um plano Unimed e ganhar um seguro residencial com serviços de emergência. Unimed Goiânia e Seguros Unimed. Cuidar do seu pai e da sua casa. Esse é o plano. Vendas 3216-8700. Nos últimos anos, mulheres na política vem sendo alvo de piadas, de silenciamento, de ataques contra a honra, de vários tipos de assédios e perseguições, de fake news e até de atentados contra a vida. Essa violência é absurda e inaceitável. É fundamental identificar, denunciar e combater toda forma de constrangimento e abuso. Quando a sociedade combate a violência política de gênero, mais mulheres participam ativamente das decisões do país e fazem a diferença na vida de todas e todos. Isso é democracia. Seja candidata. Encoraje uma mulher a se candidatar. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Quer sua empresa cada vez mais jovem? Contrate um aprendiz. O aprendiz é nativo digital. Traz renovação e inovação para as rotinas da sua empresa. Contrate com a Renapse. Há mais de 25 anos atuando em programas de inclusão social de adolescentes e jovens em todo o Brasil. Renapse. Integrante da rede ProAprendiz. Agende uma visita. 62-3219-4700. www.renapse.org.br Muitas vezes, sem saber, você pode estar comprando produtos que são produzidos pelo trabalho escravo. Roupas, bolsas, celulares, carvão, alimentos, até mesmo drogas e pornografia. Mais de 50 mil pessoas já foram resgatadas. Mas ainda tem muito o que ser feito. Trabalho escravo. Talvez você não saiba, mas pode estar financiando. Fique atento e ajude a dar um fim nesse crime. Denuncie www.mpt.mp.br. Ministério Público do Trabalho Não há nada pior para uma mãe que o choro de um filho. Não há nada mais importante para o governo de Goiás que apoiar uma mãe que precisa de ajuda. Com o programa Mães de Goiás, as mães em situação de extrema vulnerabilidade, com filhos até 6 anos e cadastradas no Cade Único, receberão um auxílio de 250 reais já a partir de setembro. Goiás, é por você que a gente faz. Governo do Estado. Bem-vindo a Rádio Sagres. ZYH 759 AM 730 KHz Rádio Sagres, Goiânia, Brasil Debates em alto nível Com conteúdo Debates de ideias Tudo em tom maior Debates esportivos O podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano Beleza galera, de volta aqui na programação do Sistema Sagres com a edição número 55 do podcast Debates Esportivos. Não canso de dizer A Sagres mantém viva uma das grandes marcas do jornalismo esportivo em Goiás e no Brasil Que é o programa Debates Esportivos. Por muitos e muitos anos, pautando o jornalismo esportivo aqui em Goiás. E agora em formato de podcast e hoje com um assunto que para os saudosos é um prato cheio, hein, Charlie Pereira. Tudo bem? Grande abraço, Pasqueto. Um grande abraço para todo mundo que nos acompanha aqui no podcast Debates Esportivos. Sem dúvida nenhuma, né? Momento de matar a saudade De reverenciar quem proporcionou tantas e tantas alegrias para tanta e tanta gente. Sem dúvida nenhuma é legal ver aí essa movimentação dos quatro clubes da capital. Goiás, Vila, Atlético, Goiânia. Nessa Copa Master. Com jogos todos lá no Estádio Olímpico. Rodadas duplas, né? Pena que não tem público, né, Pasqueto? Pois é, uma pena, porque penso que a galera iria para matar a saudade de jogos de futebol e tudo mais. De repente para ajudar com alimento não perecível, com outras doações. Mas vamos lá. O Goiânia, o Vila Nova, o Atlético e o Goiás estão nessa parada da primeira Copa Master que foi idealizada. Partiu dos próprios jogadores que procuraram autoridades municipais e estaduais e que também contam com o apoio da Federação Goiana de Futebol. Nesse fim de semana já está rolando. E aí teremos três rodadas na primeira fase, um contra o outro. Os dois melhores fazem a final que está prevista para acontecer no dia 1º de setembro. É um sábado, às 9 da manhã, lá no Estádio Olímpico da Avenida Paranaíba. A Prefeitura de Goiânia está procurando um evento teste para testar a volta do público. Eu faria nessa decisão. Esse 1º de setembro, né? Seria bacana, ótima ideia. Porque nessa semana ela fez uma reunião com autoridades. Eu vi inclusive uma imagem, uma foto, não vi dirigentes de clubes nessa reunião. Apenas o Romário Policarpo do Vila Nova, mas lá penso que estava na condição de presidente da Câmara Municipal de Goiânia. E eles querem fazer eventos testes em setembro para jogos do Goiás, do Vila Nova e do Atlético. Pode fazer, mas já faz nesse aqui também. Penso que é uma boa pedida. É, eu acho. Um sábado cedo lá no Olímpico. Conversamos nessa semana com o presidente da Federação Goiana de Futebol, André Pita, sobre a questão desses eventos testes. Ele falou assim, olha, porque todo mundo quer ser o evento teste. O Atlético quer, o Vila quer, certamente o Goiás também. Aí, digamos, eles estão sendo políticos. Ah, vamos fazer um em cada jogo. Faz nessa decisão aí do Estádio Olímpico, o evento teste, porque você tem o Olímpico com capacidade para 12 mil. Torcedores. É mais ou menos a capacidade do Ascioli, da Serrinha e do Onésio Brasileiro Alvarenga. Então você faz para 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, que é o que vai poder. 12 mil, 1.210%, 2.420%, 3.630%, é o que vai poder? É, ainda não está definido. Arredondando, então, vamos lá. Fechar em 3 mil pessoas. Sim. Arma a estrutura e aguarda. Sim. Porque penso que até mesmo nos jogos, nos clubes, não dará esse tanto de gente. Penso que tem muita gente que ainda vai preferir assistir de casa. Segurar o pé um pouquinho, né? Exatamente. Mas é uma ideia, Charlie. Ótima sugestão. E quem segurar o pé não está errado, não. Não, direito da pessoa. Porque a coisa está feia ainda. Exatamente. Muita gente está falando, ah, mas está todo mundo vacinado. Não. A situação ainda é muito perigosa. 800 pessoas morrem por dia no Brasil. Os números ainda são alarmantes e vem essa variante Delta, que ainda é uma incógnita. A gente está vendo muita gente que já tomou duas doses e com dificuldades em UTI, infelizmente morrendo. Então, todo cuidado ainda é pouco. Bora para a resenha? Vamos. Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo. Vamos, então, para essa resenha com personagens da Copa Master, que está rolando aqui em Goiânia, com ex-jogadores do Goiás, do Atlético, do Vila Nova e também do Goiânia. Aliás, lá no Goiânia, o Verona vai defender o Galo. O Cleitinho também está nessa. Fiquei sabendo que o Finásio foi convidado, mas ainda não sabemos e tal, né? Mas estaria também numa possível lista. No Atlético tem o Pituca, tem o Wesley, tem o Lindomar, que, aliás, daqui a pouco vai bater um papo com a gente, assim como o Verona. Lá no Goiás, Kleber Guerra, o Alex Dias, que vai falar com a gente daqui a pouquinho também. O Fabão? O Fabão está nessa. O Marcelo Borges. Marcelo Borges, o Wilson Goiano. E lá do Vila Nova... Não, eu sim não. Lencou? Lencou. Ele falou assim, Charles, eu criei uma coisa para virar escravo. Ele falou o quê? O meu centro esportivo aqui. Não dá, né? Não tem como sair no final de semana, são competições, são jogos, e aí, infelizmente... E ele falou assim, Charles, eu já tenho mais de 50. É. Eu estou mais para lá do que para cá. Mas está fininho o Wilson Goiano. É um jogador fininho mesmo, e ele joga de vez em quando para o Master do Botafogo também. E lá no Vila Nova, tem muita gente conhecida, o Kaká. Christian. O Christian. Manzi. O Leonardo Manzi, o Leonardo Valença. O nosso tinho aqui, vai? Ah, não sei. Ali é um mistério, né? É. Depende muito da condição médica dele, né? Pelo menos para cornetar ele vai. Ah, ele vai. Certeza. Aí é que ele é bom, né? Ainda mais depois que ele entrou em rádio e virou radialista, aí que ele aprendeu bem esse ofício da cornetagem. E tem um personagem muito importante que eu penso que cairia bem no Goiânia, porque ela ajudou com o acesso. No Atlético nem se fala. Ela fez parte de um dos grandes times da história do Atlético e da reconstrução do Atlético, mas vai defender o Vila Nova, que é o Robson. Um dos grandes personagens da história do futebol goiano, hein, Charlie? E deixa eu começar a entrevista então com o Robson, que é o nosso primeiro personagem, perguntando se você jogou no Goiânia, se você jogou no Vila, se você jogou no Atlético e no Goiás. Você nunca quis jogar? Você nunca teve proposta do Goiás? Sim, Charlie, recebi. Naquele ano de 2007 que a gente conquistou o título, eu tive uma proposta, né? Mas, felizmente, teve algumas coisas que aconteceu naquela campanha que não foi possível de eu vestir a camisa do Goiás. Mas, sim, eu tive proposta. Cheguei a conversar com alguns dirigentes na época do Goiás, né? Foram até a minha casa. A gente acertou, só que algum percurso no meio do caminho atrapalhou a negociação. Isso foi quando, hein, Robson? 2011, 2012. Aí eu tinha acabado de voltar do empréstimo do Atlético Paranaense, estava retornando ao Atlético Goianiense, e eu não ia ficar no Atlético Goianiense, e acabou que não deu certo no Goiás, e eu fui para o Vitória. Mas não deu certo no Goiás por quê? O Atlético não liberou, o Goiás refugou, você desistiu na hora. Se estava tudo certo, por que não virou? Não, na época o Atlético não disputava a Série A, e o Goiás estava na Série B, e a proposta que o Ades tinha feito é que o Rafael Tolói fosse para o Atlético, né? E eu fosse para o Goiás. E, assim, o Rafael Tolói era uma promessa, tanto é que explodiu aí hoje, é um cara renomado no futebol, seleção italiana, campeão e tudo aí, né? E o Goiás falou, não, essa aqui não, essa aqui é a nossa joia, a gente tenta outros meios, mas o Rafael Tolói não. Aí acabou que não deu certo. E aí o Ades não quis a negociação também, e eu acabei indo para o Vitória. Rapaz, que coisa, hein? E o Ades, visão, né? É claro que o Goiás... O Goiás não é bobo, né? O Ades não é bobo nem nada, mas o Goiás também tinha visão, tanto é que falou assim, olha, pede outro jogador. Essa aqui, esse jogador não, tanto é que virou o jogador que virou hoje, campeão da Euro, destaque da seleção italiana. O Ades tem tanta visão que não entra na minha cabeça o fato dele ter pretendido contratar o Jefferson lateral esquerdo, até hoje. Com todo respeito ao Jefferson, que hoje é a terceira opção para a lateral do Goiás. Mas eu não entendo, assim, pra mim, certeza, tem caroço nesse angústia. Sabia, Robson? Ah, é complicado de falar dessa situação, né? Mas, assim, o Ades é um cara que dispensa comentários, né? Vocês sabem melhor do que eu. Ele é um cara que analisa bastante, vai atrás de jogador. Ele deve ter visto alguma qualidade no Jefferson que poderia acrescentar no Atlético, né? O Robson, como está a sua preparação? Fiquei sabendo que você, nem quando jogava profissionalmente, treinava tanto como agora para a Copa Master, para reviver aqueles momentos contra Atlético, porque o Robson vai jogar pelo Vila, viu? Tem essa também, para o torcedor do Atlético entender. Atlético Goiás e Goiânia, como é que está essa preparação, Robson? É isso aí, todo mundo fala mesmo, quando eu posto alguns vídeos meus lá. O cara, pô, quando jogava, não gostava de treinar, faltava treino, e agora quer treinar? Mas acho que depois que a idade chega, né? A gente vê a barriguinha crescendo, a gente quer que se cuidar um pouco mais, mas eu venho treinando faz tempo, venho treinando bastante. É muito tempo que eu não jogo. A verdade é essa, por conta do joelho. Eu joguei um amistoso que teve entre Vila e Atlético depois de quase três anos. Então, assim, mas o físico, a preparação física está muito bem. Eu venho treinando desde janeiro, venho fazendo trabalhos de funcional, trabalhos de corrida, né? Então, assim, agora jogar mesmo, minha primeira partida depois de três anos foi um amistoso que a gente fez lá no CT do Vila contra o Atlético. Pois é, e eu mandei um olheiro lá pra ver esse jogo, eu já fiquei sabendo que você criou confusão lá. Não, mas se não tiver confusão, não sou eu, né, Charlie? Entrou ali dentro, acabou a amizade, acabou tudo. É que vale a vitória. Eu acho que a vida nossa só tem espaço pra vencedor e começou o jogo, a gente já teve um bate-boca, já teve uma discussão. Mas, assim, depois até o pessoal mais antigo, né, porque a geração do Vila não é a minha geração, é a geração mais antiga. Aí o Leonardo Manzzi, o Valência Robson, a gente não tá mais nessa época de brigar. E eu falei pra eles, é, então eu vou ter que sair do time, porque se eu não brigar, não sou eu. Mas você tá no Vila. E como é que foi essa negociação pra você jogar pelo Vila e não pelo Atlético? Foi tranquila? Não, e primeiramente, Pasqueta, o que aconteceu? Isso aí são pessoas que vão disputar esse torneio, tem que ter vestido a camisa de um ou de outro clube, né? E como eu vesti a camisa do Atlético, do Goiânia e do Vila, o primeiro convite que me veio foi o do Vila. O Kaká me ligou, o Robson, estamos lançando uma Copa Master e a gente quer contar com você. Você vestiu a camisa do Vila, você tem mais história no Atlético, mas a gente sabe da sua identificação com o Vila. E do lado do Atlético, nem sequer um convite chegou, né? Assim, alguns jogadores, o Pituca que me ligou, não foi nem o Jander, que é o presidente lá do Atlético que comanda, né? Não foi nem ele que me ligou. Então, a minha escolha pelo Vila se deu porque teve o interesse do Vila. O Vila que me procurou, o Kaká que me ligou. Então, assim, por isso que eu escolhi de vestir a camisa do Vila nessa Copa Master. E aí, então, é mérito do Vila, do departamento de futebol do Vila, lá do diretor de futebol, o Kaká, que foi rápido no mercado, né? Viu lá um jogador sem contrato com ninguém e efetuar a contratação. Mas, Robson, você jogou no Atlético e no Vila, principalmente aqui no estado de Goiânia, foi uma pequena passagem no Goiânia. Você tem identificação mais com quem? Com o Atlético ou com o Vila? Sim, Charlie. Pra te falar a verdade, hoje, eu me sinto mais identificado com o Vila. Por quê? O Vila foi um clube que, no momento que eu mais precisei, ele me abraçou. Na época do meu caso, do DOP, ele me abraçou e esteve comigo. Agora, quando eu tentei começar a minha carreira, que eu ainda vou dar procedimento nela de treinador, foi lá que abriu minhas portas. O Hugo sempre foi um cara que me respeitou, me deu sempre moral pra mim estar ali dentro do Vila, né? Assim, eu tenho um respeito enorme. Tudo que eu me tornei no futebol, eu sou grato ao Atlético, sou grato ao Adson, ao Valdivino, ao Maurício Sampaio, ao torcedor atleticano. Só que chegou um tempo que o torcedor atleticano, ele não reconhece mais o que a gente fez no passado. Hoje é fácil jogar no Atlético. Hoje você tem um estádio maravilhoso, hoje você tem um CT maravilhoso. Então, eu quero ver lá no final o que a gente ralou, o que a gente passou, o que a gente roeu lá de osso. Não foi brincadeira, hoje a galera está só no filé. E o Vila não, o Vila sempre dando moral pro Robson, o Vila sempre procurando saber como é que o Robson estava. E a prova maior foi mais uma vez nessa Copa Master. Quando surgiu ela, o Cacá já me procurou, falou, Robson, comecei com o Hugo, acabei de sair de uma reunião. O Hugo pediu imediatamente pra mim vir atrás de você. Então, assim, minha identificação hoje é muito grande. O torcedor vilanovense na rua me para bastante. É claro que o torcedor atleticano, ele tem um carinho muito grande por mim, mas eu acho que o vilanovense, ele soube, ele aprendeu a gostar muito bem do Robson e o Robson está tentando retribuir esse carinho. O Robson, a grande notícia é que o Tim não está contundido. Ele está à disposição pra disputa da Copa Master. Você formando ali o meio campo com ele, deixe ele um pouquinho mais tranquilo pra armar, corre um pouquinho pra ele pra não prejudicar o vovô Tim, beleza, Robson? Pasquete, só de ouvir esse nome já é um privilégio pra mim. Estar jogando de um cara, de um porte do Tim, da grandeza do Tim, o que o Tim foi pro futebol goiano e pro futebol brasileiro. Então, assim, ele foi ao dia do amistoso, a gente até brincou entre um pouquinho. O Tim com a perna só é um prazer. Acho que eu me transformo pra correr pra ele, porque é um cara sensacional. Ele falou que não tem nem chuteira, Robson. Não, mas isso daí a gente arruma pra ele. Se a gente, se ele falar isso daí, estralar o dedo, rapidinho aparece uns 10 pá de chuteira pra ele. Ô, Robson, e o que você tem feito na vida atualmente? Então, Pasquete, primeiramente eu tô dando uma aula num condomínio fechado, de escolinha, pra crianças de até 15 anos, né? Inclusive a gente vai ter um campeonato agora contra as categorias de base do Atlético, no dia 29, lá perto do CT do Rias, na escolinha do Atlético ali atrás do posto. Tô dando aula de futebol e tô dando aula de personal. E tô trabalhando numa rádio aqui em Goiânia também. Tá sendo a minha ocupação ultimamente, né? Tô esperando aí a pandemia pra, se Deus quiser, eu voltar, fazer o meu curso de treinador e seguir minha vida. Ô, que legal, que projeto legal. Tem aí a vontade de se especializar como treinador. Quando você falou, tô trabalhando numa rádio, a rádio é a Rádio Bandeirantes, lá com os companheiros lá da 820. E me conta um negócio, agora como comentarista, é mais fácil? É bom demais comentar os outros, viu, Charles? Mas é não, brincadeira, é muito difícil, né? Porque você tem que analisar, é uma responsabilidade muito grande. Você, o Pasqueta aí, que, se eu não me engano, deve ter mais de 20 anos aí de profissão. Vocês sabem o tanto que é complicado, que é difícil. Mas assim, a gente vai se especializando, né? Aprendendo com os melhores, aprendendo com pessoas que têm lá boa, pessoas da rádio de vocês, que são excelentes também. A gente vai tentando estudar, vai tentando aprender um pouco mais, pra poder passar coisas boas, como vocês fazem muito bem a vida de vocês, isso. O Robson, dê conselhos para Edson Júnior, o Da Onda, pra ele ir com calma, viu, Robson? Não, beleza, Pasqueta. O Da Onda é uma figura, né? Ele manda mensagem pra gente, ele só quer dar uma saidinha pra tomar uma cerveja. Mas é um cara que tem me ajudado bastante também, tem me dado conselhos. Não, Robson, melhora nisso, tem que ser desse jeito. Então assim, a gente fica feliz de ter pessoas que estão tentando ajudar. Então isso pra mim é gratificante demais. Mas podendo evitar é melhor, viu, Robson? Ah é? Então tá bom, então. Pode deixar que eu vou tentar evitar ao máximo. O Da Onda é um amigão, um querido do coração. Meu padrinho de casamento. E olha que meu casamento tá doendo, hein? E o casamento tá dando certo. Tá dando certo. Ô, Robson, o que você conta pra galera do Vila desse momento do Tigrão, rapaz? O povo lá de baixo chegou, hein? Verdade, parceiro. Foi um momento complicado, né? O Vila tinha uma gordura boa. Mas começou a vacilar, a oscilar de baixo dentro da competição. E hoje se vê aí junto com a vitória do Londrina, né? Já se encontra com a mesma pontuação. Complicado. Eu acho que o Vila tem que começar a ter uma constância dentro da competição pra se não quiser voltar a disputar a Série C, né? Robson, e sobre o Atlético? Hoje o Atlético, eu vou falar ali do setor que você dominou, você e o Pituca. Ali o Atlético tem o Maranhão, tem o Baralhas e tem o Marlon Freitas, que talvez seja o volante mais técnico, aquele que consegue sair mais pro jogo. Como é que você vê esse meio campo do Atlético e essas peças aí? Quem parece mais com o Robson? Tá, ele analisando, assim, muitas pessoas me perguntam. Eu acho que o Marlon Freitas, ele se aproxima muito das características minhas e do Pituca. Um volante que joga com a cabeça em pé, cabeça erguida, tem um bom passe, tem uma boa chegada na área, né? Então é um volante que eu me aproximo muito. O Baralhas, que está começando a jogar agora, fazendo gols, é um volante também que eu gosto muito. Um volante que gosta de pisar na área. Eu falo, o volante hoje em dia, ele é a peça fundamental da equipe. Por quê? Com esse sistema de três atacantes, um meia só, se você tiver um volante que pisa na área, é meio caminho andado pra você vencer a partida. E o Atlético tem isso. Tem o Maranhão que segura a onda ali pro Marlon e foi pro Baralhas. Robson, pra te liberar, eu queria aqui dar um testemunho. Você, ao lado de Pituca, Wesley e Ana Ilson, me proporcionaram, vocês me proporcionaram, assim, os melhores momentos, como repórter, eu atrás do gol, vendo um time de futebol. Eu costumo dizer que eu sou um privilegiado, porque eu fui contemporâneo do Túlio, no Vila, 2007, ali 2008, o Túlio, que é meu grande ídolo no futebol, e esse meio campo do Atlético, Pituca, Robson, Wesley e Ana Ilson. Sempre que eu encontro com vocês, eu lembro, eu lembro com o meu sogro, que é um atleticano roxo, cara, vocês juntos, vocês arrebentavam a boca do balão. Sorte aí na caminhada, Robson. Valeu, Pasqueta, eu sinto muito saudade também dessa época, cara. Esse dia eu vi o Ana Ilson dando um depoimento lá no Ancioli, lembrando do baixinho, né? O Wesley, meu vizinho aqui, eu moro ali no Alto da Glória. O Pituca, a gente se reencontra de vez em quando aí. Então, assim, bate aquela saudade de vez em quando a gente assistir um vídeo. E, assim, eu fico muito feliz de ter o reconhecimento de pessoas como você, como o Charlie, como tantos outros aqui em Goiânia, saber que a gente fez um trabalho muito bom e deu alegria para muitas pessoas. Eu agradeço essa entrevista com vocês, obrigado. Sempre que vocês me chamam, eu estou à disposição, porque vocês foram pessoas que me ajudaram bastante aqui também no futebol goiano. Juiz, hein, Robson? Sem confusão lá na Copa Master, hein? Pode deixar, Pasqueta. Você não vai ouvir falar de Robson de confusão, não. Só coisas boas. Fairplay! Valeu, meu amigo. Um abraço. Quem está conosco aqui é um outro grande ídolo do futebol goiano. Alex Dias. Fez história com a camisa do Goiás e é mais um envolvido na Copa Master, que vai dar o que falar. Dizem até que é o diretor de futebol do Goiás. Nada, ele ainda bate uma bola. Como é que está o preparo físico, Alex? Estamos aí, né, treinando. Eu sempre brinco, desde que eu parei de jogar, a gente faz eventos, né? Eu tenho um jogo meu com o Romário, um futebol. Então, a gente vai tentar fazer o melhor para levar o Goiás sempre ao topo. Você não convenceu o Aloysio para vir bater uma bola contigo aqui não e reviver a dupla? Claro, o Aloysio hoje é um homem de muitos eventos. Hoje ele está em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Então, ficou muito inviável dele vir. Mas só que o Master do Goiás vai ter continuidade e o mês que vem já tem a Copa do Brasil, onde vai estar os melhores clubes do futebol brasileiro e o Goiás vai estar sendo representado aqui pelo Pino Sem Goiás. Ah, que legal, que legal. Alex, e quais são esses jogadores desse time Master do Goiás? Além do Alex Dias, quem também vai estar brilhando aí nessa competição goiana? É, Charles, primeiramente bom dia também a você, um grande amigo. Primeiramente também agradecer essa inovação ao governo do estado de Goiás, à prefeitura e à federação goiana que está junto, envolvida e trazendo para a gente reviver os momentos auros lá atrás, onde o Goiás, Vila, Atlético de Goiânia faziam aqui. Pelo Goiás vai estar a Kleber Guerra, conhecida por vocês, Vitinho Lateral, Fabão, Ronildo, Romeu, Wallace, Dimba, Nonato, eu, vocês já citou, quem mais? Danilo Portugal, entre outras grandes feiras que vai estar representando o Goiás Esporte Clube. E aquele irmão na cintura, Marcelo Borges? Eu tenho notícias de que o Wallace, na ABB, ele corre mais do que os meninos, Alex. É verdade, só para dizer também para vocês, o regulamento, podem jogar dois de 38 anos, e é obrigatório a gente ter dois jogadores iniciando a partida mais de 50 anos, que é no caso do Wallace, Kleber e o Ney, que é o nosso goleiro. Quem é o goleiro? Ney e Kleber. Ah, sim, sim. E quem é o técnico dessa moçada aí? Nosso treinador, Edmar Vasconcelos. Ah, grande Edmar Vasconcelos, né? E como é que está sendo o entrosamento? Vocês fizeram alguns amistosos, jogos, treinos, tem concentração? Como é que é o ritual aí? O jogo é sábado de manhã. Como é que é segurar essa turma, sexta-feira à noite, em Goiânia? É muito difícil, né? Então não tem como segurar. Eu acho que todo mundo tem suas responsabilidades. Fizemos três jogos amistosos, inclusive, pela nossa idade, nós tivemos um amistoso muito bom contra o sub-17 do Goiás e o sub-20 ao mesmo tempo, né? Então ele jogou os 90 minutos, cada um com o time. E perdemos só de 2 a 1. Então acho que... E ainda erramos um pênalti, né? Então acho que o Goiás passa e está no caminho certo aí para levar um troféu lá para a Serrinha. Esses dias, Alex, eu não sei qual foi a ocasião, se era um momento especial. Não sei se era aniversário do Santo Etienne ou seu. Mas eu te sigo no Instagram e você colocou no seu story, assim, muita coisa. Você no Santo Etienne, aquele estádio lotado. Depois no PSG, você metendo gol. Gols no Goiás também. Imagino que dá uma saudade danada, hein, Alex? Pasquete, com certeza dá, né? Inclusive, esse dia foi o aniversário do PSG. Então foi isso. A gente sempre coloca as homenagens no CBT também, né? Lembrando... É porque o que ficou agora é só saudades, né? A gente atuando. Hoje a gente meteu uns golzinhos, meter alguma coisa para o torcedor. E a gente mesmo matar a saudade. Eu acho que isso é bom, né? Reviver isso que a gente viveu. Então, acho que é importante, né? Para os torcedores, para o Santo Etienne, o pessoal francês. A gente sempre está em comunicação via Instagram. Então, a gente sempre coloca, sempre posta alguma coisa lá. Nem para você pegar o PSG na época do Príncipe do Catar, lá em Alex. Meu Deus do céu, imagina! Como é que ia ser isso aí? Que estrago seria... Não, o Alex ia virar aquela torre aí e foi o cabeça para baixo. Já virava naquela época, imagina! Agora, com o PSG, hein? Pagando bem? Meu Deus! E eu sei que, assim, todo ano, não sei se é uma rotina que acontece, o Alex recebe um presente do PSG. Acho até que é uma maneira do PSG retribuir um pouco, ou pelo menos, reverenciar um pouco do que o Alex fez ali. Ele, a Luiz e o Ronaldinho Gaú jogaram num período em que o PSG estava se afirmando ali no futebol francês, se afirmando no cenário internacional. E como é que você viu toda essa badalação agora de Messi, Mbappé, Neymar? Como é que você está vendo tudo? Que notícia que você tem lá de Paris? É verdade, é... O Charles, sempre eles mandam um carinho, isso é muito gratificante, né, pra gente que atuou. Não é só pra mim, não. Eles mandam pra todos os brasileiros que jogou no PSG. Cara, a gente vê com alegria, né? Inclusive, nos 50 anos que foi o ano passado do PSG, eu, a Luiz e o Alisson, e demais jogadores brasileiros, fomos convidados. A gente só não foi por causa da pandemia, né, que veio a pandemia, então não deu pra comemorar os 50 anos. Esse ano também a gente recebeu o convite, mas não foi possível, então a gente espera logo, logo voltar, voltar lá pra comemorar o aniversário do PSG e a gente vê com alegria, né, o Messi chegando, eu acho que com certeza, ali junto com o Neymar e o Mbappé, vai fazer um time muito forte pro PSG, que é o sonho de buscar a Champions League, então acho que o foco hoje é o PSG, né, Paris, já sonha também com o Cristiano Ronaldo, caso o Mbappé não renove, então o homem lá, o Sheik tá querendo, montar um time forte, Sérgio Ramos, né, então acho que vai fazer um grande time o PSG esse ano. Voltando ao time master aqui do Goiás, Alex, você vai na sua ali, camisa 7, meia ponta de lança ali pelo lado direito, com liberdade pra voltar, entrar na área, bater no gol, o Edmar vai te colocar na sua, Alex? Vai colocar, vai colocar, tem, eu acho que deve, eu acho, né, que deve iniciar eu ali na frente com o Dimba ou com o Nonato, vai ser uma opção que o Edmar vai escolher, eu acho que a gente, por mais que é um jogo de, 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 que a primeira vez em que a federação, a prefeitura e o estado de Goiás tá fazendo, tenho certeza, acho que vai ficar no, no calendário pro ano que vem, que é uma coisa que vai resgatar nós aí jogadores, né, o master, sendo que em outros lugares o master já, já sempre tem esses eventos, então a gente espera poder fazer o melhor e buscar a vitória, né, o Pasqueta. E, e pra transmitir, nós vamos usar só gente master, vamos lá, Charlie, porque o Charlie é semi-master, eu ainda sou juvenil, nós vamos colocar o Lopes, Lopes e o Levi de repórter. O Levi. O que que é isso, hein? O Evandro pra comentar, vamos convocar o Kleber Ferreira pra comentar, o Edson Rodrigues pra narrar. Narra um tempo o Edson, outro o Ledes. Nós vamos juntar todas as... Que time é esse, Brasil? Que time é esse pra narração, hein? Nós vamos juntar todas as rádios numa equipe master só, entendeu, Alex? Que equipe é essa que que faram aí. Inclusive, rapaz, eu recebi, eu recebi uma foto do amigo Charles aí, do tempo do Goiás, que foto, que relíquio, hein? Vou postar ela hoje no tempo dele. É uma foto que tá o Ricardo Lima, grande repórter, que fez parceria com o José Carlos Lopes e tem também o Luiz César Amaral Muniz Leleco, né? Aí tá o Alex Dias e o Kleber Guerra. Aí, na nossa transmissão, vai ser só com cabo de microfone, que é tanto de cabo no meio do estádio, não vai ter microfone sem fio, não. Remembrar o tempo de Serra Dourada. É, Alex. Apesar do pessoal até arrebentar no cabo aquela briga dos repórteres, que eu já cansei de ver. Exatamente. E vai ter aquela carrapetinha, aquele fonezinho pra você dar entrevista no final, ouvindo o comentarista. Lá em cima, aquela entrevista curta de 40 minutos. Não, aquela entrevista, eu lembro uma vez, que as férias do Cajuru, vocês aí, Charles Pereira, me entrevistaram e quem tava lá em cima, na cabine, era o meu sonho de conhecer o melhor do mundo sertanejo Leonardo. Aí eu fiquei falando mais de 15 minutos com ele. Foi mesmo, foi mesmo. Me lembro, me lembro desse momento. Era um sonho pro Alex. Hoje o Alex virou amigo, irmão do Leonardo. Só falta fazer uma dupla sertaneja com ele, né? Do tamanho do carinho entre os dois. Alex, deixa eu falar só rapidinho com você, pra fechar aqui, desse momento do Goiás. Vou tocar lá na sua área. Como é que você vê o ataque do Goiás? Hoje tem o Aleph Manga, tá marcando gols. O Nicolas também tá atravessando um bom momento. Como é que você vê essa dupla de ataque do Verdão aí no Campeonato Brasileiro? Charles, eu tenho acompanhado, por gostar do Goiás, por ser um torcedor esmeraldino, por ter uma história, e vejo que eles estão bem. Mas eu acho que ainda precisa ter aquele albamar. Eu assisti alguns jogos que poderia ter matado o jogo, no caso do último jogo aqui em casa contra o Clube do Remo. Mas eu tenho esperança que o Goiás vai subir. Mas eu penso que ainda, ainda precisa de umas cinco peças aí por o campeonato ser um campeonato um dos mais difíceis esse ano. É, o campeonato tá difícil, tá equilibrado, o bicho tá pegando. Quem a gente imaginou que poderia chegar, tipo, um Vasco, um Botafogo, um Cruzeiro, tão fora do G4. É, mas o Botafogo empatou o último, mas tá no bolo ainda, velho. Tá melhorando. Mas tá muito distante do que a gente imaginava. O Vasco aqui, aliás, o Vasco de vocês... Podia acabar esse time, né? O seu Vasco, Alex. Né, o Alex Dias? Podia bem acabar o Vasco, né? Nosso Vasco, nosso Vasco, a gente tem um carinho ali. Alex, pra fechar mesmo, de todos os gols que você fez, qual foi o mais bonito da sua carreira? Olha, olha lá. Eu costumo dizer que foram vários gols bonitos. Então, eu vou colocar um porque era o início da minha carreira, era um sonho ter saído lá de Rio Brilhante. Vocês aí sabem da minha história. E eu fiz um gol do meio de campo, num clássico. E dali eu fui pra Glória, né? Fui vendido pra Portugal. De Portugal eu vim pro Goiás. Então, eu coloco o gol do meio de campo. Ganhamos de 2x0. Clássico, a final, Remy e Parçandu. E lá o bicho pega. É igual o Goiás e Vila pra pior, né? O repá. É verdade. Você conhece. Você é pia. Agora, ter um gol do Alex pelo Goiás, assim, ele não é tão bonito, Alex. Mas você dá um tapa com nojo na bola. Um jogo lá em Niterói, no Caio Martins, Goiás e Botafogo. Nossa senhora! É por isso que eu falei que eu ia citar. Eu, pra me citar, eu devo ter uns 7 gols lindos na minha carreira. Não, e aí você sai na cara do Wagner. Eu acho que é o Wagner, o goleirão do Botafogo. Não, o Jefferson. O Jefferson? Eu não lembro, cara. Você dá um tapa com nojo na bola, assim, o Jefferson apavorado, você só toque e corre pra galera, assim. Rapaz, eu acho aquele gol de um desprezo. De uma falta de respeito com o Botafogo. Chega a ser nojento aquele gol do Alex lá em Niterói. Acho que o Goiás ganhou de 4x0 ou 4x1, não lembro. Nesse jogo, a gente ganhou, se não me engano, de 5x1, eu fiz 4 gols. Foi uma festa. Alex, foi ótimo o bate-papo. Juízo, hein? Concentração pra Copa Master. Não vai exagerar. Dá exemplo, Alex. Dá exemplo. Deixa eu falar. O Alex Gias Pantaneiro, ele só bebe final de semana. Então, a partir de amanhã, eu tenho que beber aquela cervejinha, jogar meu futebol, com a cobertura de vocês. Vai ser um sucesso essa Copa aí. E agradecer a Federação Goiana, a Prefeitura, a Secretaria de Esporte do Estado, o Governo do Estado, que tá trazendo, resgatando esse evento maravilhoso. E quem tá com a gente agora é o Lindomar. Que vai defender o Atlético. Lindomar, imagino que você não esteja muito diferente da época quando jogava. Especialmente ali, mais pro finzinho da carreira. Era mais veterano, mas tava magrinho, dava conta do recado. Tá em forma ainda, Lindomar? Bom falar contigo. Ô, Basquete, é um prazer falar com vocês. É, sim, a gente procurou no decorrer desses anos, né, depois que nós paramos de jogar. Procuro jogar um futebol ainda, treinar um pouquinho. Ainda tô fininho ainda. Quem gosta muito do Lindomar aqui no Sistema Sags é o Virlay Alves. Acho que eles foram amigos, assim, de infância, conviveram, estudaram juntos, jogaram bola juntos. O Virlay não tinha muito cacuete, tanto é que veio trabalhar em rádio. O Lindomar tinha muito mais cacuete, tanto que ficou famoso e ficou muito rico no futebol. Hoje você tá fazendo o quê? Viveram de renda, Lindomar? Ô, 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 Thiago, o Virlay, a gente é amigo desde menino mesmo. A gente, ele morava na Vila São José, eu morava em Campinas e a gente estudava juntos, a gente jogava futebol juntos, né. O Virlay tinha um time, aí ele me contratou pro time dele. E aí foram, foram, assim, tempos muito bons, né. A gente quase não se encontra hoje, mas a gente tem essa amizade aí que tem muitos anos já. E eu tenho consideração muito grande com o Virlay, com a família dele, conheço toda a família dele, né. E realmente é um grande amigo. Aliás, né, Lindomar, desculpe ter te interrompido, desculpe ter te interrompido. Não tem como não gostar do Virlay, vamos falar sério, né, Lindomar? É verdade, Pasqueta, um cara espetacular, né. Então a gente tem um carinho grande pelo Virlay. E aí ele seguiu, né, o caminho dele, foi fazer outra coisa, outra profissão. E eu segui a minha no futebol. Graças a Deus as coisas deram certo pros dois, né. Isso é importante, cada um no seu trabalho. E hoje o Thiago perguntou, eu tenho, eu consegui fazer alguma coisa no futebol, não ganhei tanto dinheiro assim como algumas pessoas pensam, porque eu peguei um final de carreira que eu peguei um pedaço do futebol que se começou a ganhar dinheiro mesmo, realmente. Mas foram poucos anos, mas eu não tenho do que reclamar porque consegui fazer minhas coisas. Eu ainda trabalho, eu tenho, eu tô no futebol ainda, tenho escolinha, tem escolinha no condomínio em Aparecida e comecei um novo trabalho. Também em Aparecida em outro lugar e a gente vai seguir na vida, a gente tá novo ainda, né, pra ficar sem fazer nada. Vai demorar pra aposentar. Mas, Lindomar, antes da gente citar aqui um pouquinho, falar dessa competição que você vai defender as cores do Atlético Clube, que você tem uma grande identificação, foi campeão brasileiro da Série C lá no início, em 90, né, e participou de vários outros momentos. Mas o Lindomar, Pasquete, em 2007, 2008, o Lindomar também estava no elenco. E acho que estava no que sobe da B pra A também, né, Lindomar, ou não? Estava também, em 2009. É, ele participou, ele participou do velho Atlético, lá atrás, e participou da construção desse novo Atlético, né. E o Lindomar, Pasquete, a gente fala muito sobre Lei Pelé, né, como era antes, como era agora, né. A gente tem o Tim aqui, que é um ex-jogador, que também viveu, né, um período, assim, da saída, que eu chamo de Lei da Escravidão, pra Lei Pelé. E o Lindomar talvez seja um dos jogadores símbolos aqui do futebol goiano, que sofreu com a falta de leis defendendo os jogadores. Queria que você lembrasse um pouquinho desse período. Eu me lembro de uma cena, assim, que chamou muita atenção, só pra ver como é que eram as coisas antes. Se contar hoje, né, só vai acreditar quem lembrar dessa cena. De vários jogadores, o Atlético, subindo em cima de uma carroceria de caminhão, né, acho que era o Odilon Soares. Eram jogadores ligados a ele, ligados ao Atlético, que ele mandou buscar. Lembra um pouquinho desse período, né, o quanto era difícil pra vocês terem a liberdade de escolher onde jogar, Lindomar? É verdade, Thiago. Assim, foi uma época, uma época bem difícil. Tanto por causa disso, né, que a gente tinha passe preso, e também pelas dificuldades que o Atlético passava, né. A gente passava muitos meses sem receber nossos salários, né, e a gente tinha que treinar todos os dias, tínhamos que jogar, né. E teve, realmente aconteceu isso. Assim, eu não participei desse negócio de subir no caminhão, porque eu já havia saído. Mas o seu Odilon, na época, ele pegou o passe de, se eu não me engano, de 16 atletas, né. Ele falava que tinha colocado um dinheiro no clube e precisava retirar, que ele tava saindo, né. Exigência da família dele também. E, nesse tempo, eu já tinha sido negociado com o Gama, né. Mas, assim, foi um período muito difícil, né, pro atleta, porque vencia o seu contrato e você não tinha liberdade de poder sair. Só se você fosse negociado, né, vendido ou emprestado. E, na época, o seu Odilon era muito difícil de negociar com ele, porque a gente jogava no Atlético. A gente jogava, às vezes, a Série C ou, às vezes, não jogava no Campeonato Brasileiro. E, assim, ele queria vender um atleta do Atlético como se a gente jogasse num São Paulo, num Flamengo, num time grande. O valor era muito alto. E, assim, muito descompatível com aquilo que a gente recebia do clube. Então, foi um período muito difícil pra gente, né. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu passar por tudo isso, conseguiu superar. E conseguimos, né, como eu disse, melhorar de vida. Lindomar, como está a montagem do time do Atlético pra Copa Master? Quais detalhes você pode passar pra gente? Pasqueto, na verdade, eu participei pouco dos jogos amistosos que a equipe fez. Mas, a gente tem um pouquinho de problema lá na zaga. Porque alguns zagueiros que o Jander, né, que é o organizador dessa equipe, alguns zagueiros, pelo menos nessa primeira rodada, não poderão participar. Mas a montagem está muito boa. O pessoal está bem disposto, né. Tem jogadores mais, vamos dizer assim, mais antigos como eu, como o Babau. Tem uns outros, mas temos aí o Pituca, o Wesley, né, que pararam recentemente de jogar. Então, eu acho que o Atlético vai ter uma equipe bem forte pra esse torneio. O pão duro do Anailson não vem lá do estreito pra bater uma bola com vocês, não? Eu acho que não, até mesmo, por causa da distância, né, eu acho que é um pouco longe, mas eu não sei, não sei se o Jander esteve conversando com ele pra ver se ele, assim, poderia participar pelo menos de um ou dois jogos, porque o campeonato é curto também, né. Seria interessante ele vir também, porque é um cara que ia nos ajudar muito se viesse. Cadê o Imperador nesse time? O Imperador, eu não sei se vem também, o Imperador também fora de forma, viu, o Pasqueiro? Então, feito até por isso, ele não deve participar. Eu não sei se o Jander também conversou com ele, porque o Jander, ele é competitivo, ele quer fazer uma equipe pra vencer, né, então ele tá convocando, assim, os que estão um pouco mais em forma, né. Indomar, você jogou até quantos anos? Joguei até 40, Thiago. Foi difícil parar? Você adiou essa aposentadoria por uma questão psicológica, difícil se desligar da profissão, né, é claro que até 40 a gente lembra de você jogando, né, em alto nível, mas como é que foi parar? Thiago, realmente foi muito difícil, porque eu acho que pra qualquer trabalhador, né, acho que pro atleta um pouco mais, porque o atleta para novo, né, mas chega um momento que a gente não vai conseguir mais, realmente. Mas quando eu voltei pro Atlético, em 2006 eu estive aqui, joguei alguns jogos no campeonato goiano, já na reta final, depois eu voltei pro Gama, né, que eu tinha um contrato com o Gama, e depois em 2007 eu voltei, em definitivo. Então, naquele ano, eu já fui me preparando psicologicamente, pra poder encerrar, eu tinha uma meta de jogar realmente até 2010, né, mas eu ainda conseguia jogar um pouco mais, ainda conseguiria jogar acho que mais uns dois anos, porque eu sempre fui um atleta que sempre procurei me cuidar, procurei treinar mesmo, né, nunca fui esse de dar migué, né, como a gente diz na gíria do futebol, então eu tinha um condicionamento muito bom. Só que depois que eu saí do Atlético, eu tive na Parcidense, né, que foi o meu último clube, depois o que aparece pra gente jogar são, assim, os times que não oferecem uma estrutura, uma condição boa de trabalho, e como a gente já tava numa idade mais avançada, essas coisas, assim, desgastam muito a gente, né, por isso... Aí aparece... Eu resolvi parar. Aparece aqui esse convite pra passar raiva, né? Exatamente, pra passar raiva, né, então aí eu preferi realmente parar mesmo, assim, é difícil, realmente é muito difícil a gente parar, né, porque você vê uma vida de atleta, você no dia a dia, você treina e viaja e joga, né, aquela correria, e de repente você joga num dia, como foi o meu caso, eu joguei num domingo, na segunda eu já tava aposentado, né, já tinha parado de jogar, então é, assim, mexe muito com a cabeça da gente. Mas como eu já vinha me preparando, eu, assim, no primeiro ano, no segundo ano, eu senti... Eu senti um baque mais forte, mas depois a gente vai se acostumando, arruma outras coisas pra fazer, pra poder ocupar o tempo da gente, mas realmente é muito difícil a gente se aposentar. Esses dias eu estava aqui num bate-papo com o Tim Lindomar, e a gente lembrando aqui de meias que não foram aqueles cracaços, meias nossos aqui do futebol goiano, mas que desenrolavam bem o jogo, né? Aí colocamos na lista o Kaká, que tá lá no Vila Nova, vai jogar o Master pelo Vila, meio esquerdo ali, desenrolava bem o jogo, o Chaveirinho, o Evandro, ex-Goiás e Vila Nova, também era um desses, e aí lembramos de você, o Tim lembrou, Lindomar, tava na direita, a bola ia lá pro lado esquerdo, ele girava, como é que aquele joelho do Lindomar aguentava aqueles giros em cima da bola? E é bom ter esse reconhecimento, né Lindomar? É, então, Pasqueta, a gente se preparava bem, né, cara, condicionamento físico bom, e olha que eu tive uma contusão no joelho, eu fiz uma cirurgia no meu joelho, eu tinha 22 anos, ainda joguei aí 18 anos com o joelho operado, né? Mas a gente procurava fortalecer, procurava, igual eu falei, eu treinava mesmo, eu treinava bastante, meu condicionamento era bom, né, e a gente conseguia fazer esse tipo de jogada, eu era um atleta, assim, vocês que me viram bem, eu era um atleta que eu não parava em campo, né, eu ia de um lado, ia do outro lado, chegava pra chutar em gol, às vezes ajudava a defender também, então eu acho que é isso, a gente fazer a coisa com amor, né, dedicação, a gente procura fazer o melhor que a gente pode, e graças a Deus, assim, eu agradeço muito por ter, assim, deixado a minha história no Atlético, principalmente, né, que foi o clube que eu mais joguei, onde eu iniciei a minha carreira, né, então acho que eu vejo, assim, que eu tive uma carreira, uma carreira vitoriosa. Não, e o futebol goiano tem que agradecer muito a você, Lindomar, você foi muito importante pra todos nós, pro torcedor, pra imprensa, pro Atlético, pro futebol como um todo. E hoje, quem joga no Atlético ali naquele setor, né, que você brilhou, é o João Paulo, né, como é que você vê esse camisa 10 do Atlético, hein, lindo? Ô, Thiago, eu agradeço a você pelas palavras, assim, e como eu tiveram muitos meias, né, aqui no futebol goiano, né, tanto no Atlético quanto nas outras equipes, né, então, hoje o João Paulo, ele, assim, o estilo dele é um pouco diferente do meu, o João Paulo, ele é mais um meia atacante, né, ele chega bem, é jogador rápido, né, é claro que não tem aquela cadência que eu tinha, né, aquela coisa de controlar um pouco mais o jogo, né, mas eu vejo, o João Paulo, hoje ele é um destaque do Atlético, eu vejo ele como um bom jogador esse período que ele ficou ausente, né, ele tava fazendo falta, e ele voltou agora, e voltou bem, e aí a gente torce pra que ele tenha o sucesso aí e ajude o Atlético a conseguir as suas conquistas, os seus objetivos aí pela frente. Lindomar, obrigado pela entrevista aqui no podcast, tá bom? Ô, Charlin, disponha, estamos à disposição aí, a hora que precisar, tá bom? Foi um prazer falar com vocês. E seguimos aqui com as nossas entrevistas no podcast Debates Esportivos sobre a Copa Master, né, que vai reunir nomes emblemáticos do futebol goiano a partir deste fim de semana. Agora há pouco nós ouvimos o Robson, que vai defender o Vila Nova, o Alex Dias, que vestirá a camisa do Goiás, o Lindomar no Atlético, e tem o Goiânia também, Charly Pereira. Quem tá com a gente nessa, a partir de agora? O ex-jogador Verona, tá com 47 anos, mas pelas informações que temos, tá fininho ainda, tá em forma e promete ser o grande nome do Goiânia aí nessa disputa da Copa Master, né, que vai movimentar os quatro times da capital. Verona, deixa eu começar perguntando o que que o Verona tá fazendo da vida, eu sei que você tem um projeto de escolinhas, como é que tá seu dia a dia? Um grande abraço. Um abraço a todos os ouvintes, né, um abraço pra vocês do programa, pela oportunidade. Hoje o Verona, ele faz um trabalho social em Senador Canedo, né, através dos empresários o Elma Lira e o Edson Coutrin. A gente tem um projeto aqui, tirar menino da azul, tirar menino das drogas, né, e revelar jogador, né, essas crianças que tem futuro aí, e a gente tá indicando pros clubes, inclusive a gente tinha um no Flamengo, né, que é o Pelézinho, nós chamei ele de Pelézinho. Hoje ele tá no Vila Nova, né, que é um time da onde que eu passei também. Mas a gente procura sempre tirar os meninos da rua. O Verona hoje, ele se cuida muito bem, né, eu acho que ainda bate as minhas peladinhas ainda, que é de origem, né, isso aí não pode fugir das regras. E a gente tá na expectativa dessa Copa Master, que vai ser um grande torneio, né, que é praticamente um torneio que vai ser um quadrangular, pra que a gente possa fazer uns bons jogos também e defender as cores do Goiânia. Quem tá contigo no Goiânia pra disputa dessa Copa Master, Verona? Cara, o nosso grupo ali, ele é forte, viu, cara, mas eu creio que os outros times também vão vir forte, porque jogador da nossa época, quando jogou, né, jogava por amor a camisa e tinha determinação, né, e hoje não vai mudar o parâmetro, né, nessa Copa Master. Nós temos lá, Babau, jogou no Atlético, jogou no Goiânia comigo, o brasileiro da Série C, 2007. Eduardo Almeida, nosso grande guerreiro, é Danilo, porque o Danilo passou pelo Goiás, foi zerado pelo Goiás, jogou com nós. Danilo Dias. Não tive a oportunidade de jogar com ele, mas hoje eu praticamente vivo com ele, né, o Joel Tuzinho, correria, danada, muito bom. O Guti, zagueiro, né, irmão do Lauro, do Laurinho. O Wagner, muito bom também. Tem Cleitinho, que teve também na categoria de base, quando eu estive no Goiânia, treinou com nós no profissional. O Zé Luiz, joga muito também. Esse aí é guerreiro, meu amigo, esse aí tá em todas. E o Tiago Fraga, cara, esses nomes aí, contando com o meu aí, a gente possa fazer um bom jogo, viu? O Galo... Vamos surpreender aí, Goiás, Vila e Atlético, pode ter certeza disso. Pois é, era o que eu ia perguntar, o Galo promete surpreender. É, com certeza, porque, né, querendo ou não, o Goiás e Vila e Atlético são os nomes mais altos do que o Goiânia, né? Então, nós não vamos correr por fora, não. A gente vai montar um time aí pra que a gente possa também brigar pela essa competição aí, pra ser campeão. E como é que é reviver, em Verona, aqueles confrontos dos anos 90, quando você vestia mais a camisa do Vila e depois dos anos 2000, quando vestiu a camisa do Goiânia? Como é que vai ser reencontrar esse pessoal? Rapaz, eu acho que vai ser uma benção, viu, cara? Porque a amizade, ela sempre fica, né, cara? Acho que o respeito também, né, eu vejo muito isso, né, e a gente denigra muito a imagem da gente, né? E eu, pelo menos, sou desse jeito, né? Eu fui um jogador que sempre fui correto dentro de campo e correto fora de campo, né? Não tive aquele negócio de badalada, essas coisas, e ele tá falando mal de mim, né? Então, eu espero que esses jogadores que vão estar disputando essa Copa Mara, tanto o Goiânia como o Vila, né, que eu já tive no Vila também, né, uma passagem muito boa pelo Vila, que vai ser um bom jogo, cara, um jogo tudo amigo, não tem aquele negócio de ganhar no grito, entendeu? Tem que ser jogado ali dentro das quatro linhas, né, porque vai ser um torneio, cara, que isso aí vai ficar marcado. Eu espero que possa ter mais também, né, pra gente estar relembrando os velhos tempos desses atletas que parou de jogar, né? Mas vai ser bom, cara, vai ser um gratificante encontrar os amigos do Vila Nova também. Eu fui convidado pelo Vila, cara, mas como a gente tem palavra, eu já tinha dado a palavra pro Goiânia, cara, eu não tive como fazer a mudança, entendeu? Mas eu tenho um carinho pelo Vila também. Mas a gente vai defender as coisas do Goiânia, mas dentro de campo a gente tem que defender as coisas de onde que a gente tá, né? Então já vai haver respeito entre ambas partes. E por falar em Vila Nova, você fez parte, e foi um personagem, né, naquele 5x3, Goiás e Vila Nova, né, uma virada fantástica, histórica do Vila, que perdia por 3x0, virou pra 5x3. Mas você participou pouco do jogo, porque você foi expulso. Por que que o Tonhão te deu vermelho, Verona? Rapaz, esse jogo aí ficou na história mesmo, viu? Porque quando eu fui expulso, eu tava com 27 minutos, era 30 minutos de jogos, de jogo. Nós tava perdendo 3x0. O que que acontece? O Túlio, naquela época, era muito provocante, né, naquela época. E era rivalidade. Goiás e Vila sempre foi, né? Mas aí o cara me enguspiu uma vez no meu rosto. Eu falei, não faz isso não, respeita, cara. Se eu fizer de novo, as coisas não vão ficar boas. Rapaz, passou um pouco, o cara enguspiu em mim de novo. Entendeu? Então isso foi muita falta de respeito. E na hora da adrenalina, né, a gente reagiu. O Tonhão só me expulsou porque o banco do Goiás estava do lado do bandeirinho e pressionou ele. Senão ele não tinha me expulsado. Porque essa questão, se ele tivesse visto antes, se eu tivesse mostrado pra ele na época, né, a gente era meio maduro ainda, né, tinha 21 anos, tivesse mostrado pro Tonhão o que que ele tinha feito, talvez ele tinha tomado uma decisão precária, né. Mas enfim, né, o mais importante foi a vitória, né, que é os três pontos e aquela virada lá ficou na história do Vila Nova. Ela ficou ainda mais difícil sem você, né, com jogador a menos. Ela ficou ainda mais emblemática, né. O jogador que ele falou, o Túlio, pra quem não tá se lembrando, é o Túlio Lustosa, que jogou no Goiás há muito tempo, jogou no Botafogo, jogou em vários clubes, foi diretor de futebol recente. O Túlio gostava de provocar, né. Era verdade, cara. É um excelente jogador, né, mas cada jogador tem uma característica, né. E o Túlio era pra provocar os jogadores que ele via que ele tinha dificuldade de marcar, né. Porque naquela época jogava de volante ou era meia, né. Então era o carrasco dele. E naquele jogo, o zagueiro Júlio César, do Goiás, depois é expulso. É assim que o Vila Nova começa a virada pro 5x3. Verona, o torcedor... Aliás, não teremos torcida, né. Isso é uma lamentação, porque penso que esquadrangular, a Copa Master, levaria muita gente, se rolasse alguma coisa de troca de alimento e tudo mais, pro pessoal matar a saudade. Mas assim, pra aqueles que viram vocês, década de 80 e 90, e pra aqueles que veem os jogadores hoje em dia, e hoje você trabalha com crianças aí em Senador Canedo, o que mudou no comportamento do jogador fora de campo e dentro de campo, na tua opinião? Cara, eu sempre vou nos programas aqui, que os meninos fazem aqui de esporte, cara. Eu sempre comento com eles que hoje o futebol, ele não tá difícil de jogar, ele tá fácil de jogar. Basta querer, tem que querer, tem que ter tesão pra jogar hoje. E a pessoa tem que ser profissional, tanto dentro, tanto fora de campo. Esse dentro e fora de campo que a gente sempre relembra e fala, é o comportamento de preservar a imagem, né, cara. Se você vai no bar tomar uma coca, o cara vai falar que você tá tomando cerveja. Você faz um jogo mal, o cara vai te xingar tudo. Ah lá, o cachaceiro, não sei o quê. Isso eu vi muito já dentro do esporte, quando a gente jogava. Então eu sempre me preservei nesse ponto aí. Hoje, hoje, 2021, pra cá, eu acho que os jogadores não tão mais jogando pelo amor a camisa, entendeu? Mais pelo salário, entendeu? Então acho que tem que ter mais compromisso com o clube, entendeu? E respeitar mais aquelas pessoas, tanto do roupeiro, da lavanderia, de tudo que passa dentro do clube. Então os jogadores hoje é tatuagem, é cabelo bonito, entendeu? Então, assim, a gente antigamente não era mais simples, né? Jogava pelo amor mesmo, pelo amor o clube. Então acho que a mudança, ela tá vindo radical, né, cara? É mundial, não é só no Brasil, é mundial. Então os clubes que tiver mais foco, mais determinação, mais profissionalismo, vai sempre sair na frente. Verona, valeu pelo bate-papo e boa Copa Master pra você e pro Goiânia. Obrigado, eu agradeço vocês também pelo apoio que vocês estão dando aí pra essa Copa Master. Show de bola! Aí o bate-papo com o Verona Meia, que foi do Vila Nova e que também foi do Goiânia, vai defender o Galo nesta Copa Master. Verona, que como ele disse, está lá em Senador Canedo. Ouvimos um de cada um, Charlie, pra não ter briga, hein? Exatamente. Com esse pessoal mais antigo, especialmente, que vai estar de olho na Copa Master. Senão o Robson cria confusão. Você viu? Ele falou que criou já no Amistoso. Senão não sou eu, Charles. Eu tentei aqui, em um exercício, agora, Charlie, montar uma seleção dessa Copa Master, assim, de gente que está envolvida, ok? Vamos lá. O goleiro, eu escolheria o Kleber Guerra, por tudo que ele representou aqui no futebol goiano e foi muito bem sucedido fora daqui. Pode ser? É uma boa? Ok, lateral direito. Eu ia colocar na direita, pra não deixar ele de fora, de jeito nenhum, o Wesley. Que vai defender o Atlético também. Zagueiro, Fabão. Fabão é um. E o Leonardo Valenço, outro. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo? O Ronildo vai jogar, né? Vai. Está nessa, né? Não, não sei. Não está, não? Mas tem o Cacá. Vamos colocar o Cacá na esquerda? Joga ali pela esquerda. Então está bom. Um dos dois. Ele arrebentava, né? Cacazinho está ali. Meio campo. Pituca, Robson. Pituca, Robson. O Tim não vai porque vai estar mais... Será que o Tim jogaria? Lindomar está. Então fechamos aí. Então está bom. Na frente... Alex Dias. E o Dimba, né? Dimba. Pô, não colocamos nenhum do Galo, hein, velho? Ninguém do Goiânia, né? É ruim. Fazer seleção é ruim. Vamos terminar o podcast. O Verona está no bolo aí também, né? Vai que esse Galo surpreende todo mundo, né? Tim joga um primeiro tempo, o Verona outro. Até porque ele não dá conta de jogar os dois, né? Para de cornetar o Tim. Aliás, fiquei sabendo que fui cornetado esses dias em um jogo do Vila Nova. Me cornetaram para o Tim, né? E como eu sei que ele vai vir com contra-vapor, eu já estou cornetando agora, entendeu? Exatamente. Foi aquele pacal lá que veio contar mentira para o Tim, negócio de uma garrafa d'água e tudo mais. Você está devendo para ele? Paguei já, ele quis cobrar quatro reais de uma água com gás. Isso não existe. Eu deduzi impostos e paguei com uma água sem gás. É, tá bem feito. É isso aí, garoto? Quem te der vai pagar deduzir impostos. Ah, vai, vai, vai. Quem me deve dorme, bicho. Dorme como um anjo, né? Aliás, eles dormem pelo jeito e pela índole. Por que você me pergunta isso, Charlie? Vamos embora? Vamos para a música. Então, peça a música aí que é linda, que você previamente já escolheu. Moacir Franco. Palmeirense. Balada número 7, que é uma música que retrata muito da vida do Mané Garrincha e que também retrata a vida de muitos e muitos jogadores, né? Aquela, cadê você, cadê você? O Paulo Francisco tinha um programa aqui no nosso prefixo, era na Rádio K ainda, chamado Domingo Rei. E o Paulo trazia ex-jogadores, muitos desses que vão disputar a Copa Master, para fazer homenagens, reverências, nomes que marcaram a história do futebol goiano. Muitos deles já, infelizmente, partiram, né? E o Paulo sempre fechava com essa música, Cadê Você, né? Abração ao Paulo Francisco e abração a todos os jogadores que estão envolvidos aí nessa Copa Master Pasqueta. Cadê Você? Na verdade, a música do Moacir Franco é balada número 7. A música do Moacir Franco é balada número 7.